Aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Quando eu orar, a terra tem que estremecer Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram, e as muralhas caíram Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram, e as muralhas caíram Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Quando eu orar, a terra tem que estremecer Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram, e as muralhas caíram Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram, e as muralhas caíram Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória Quando impossível a minha frente está Cansado e sem forças Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs Mais um dia de Cerco de Jericó Para a honra e glória do Senhor Jesus Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas Aqui no Cerco desta semana, desta sexta-feira Abençoada, nosso quinto dia do Cerco de Jericó Desta semana, hein gente? Cerco de bênçãos, de graças E de muitos testemunhos para a honra e glória do Senhor Jesus E é por isso que nós temos aqui Mais uma convidada especialíssima Aqui hoje no Cerco de Jericó Hein gente? A gente estava até dando risada antes aqui Com a Lu, que está ali escondidinha Até eu coloquei uma câmera daqui para o lado Eu vou mostrar ela Aí gente, a Tati falando assim para a Lu Nossa, que alegria te conhecer pessoalmente Porque aqui no Cerco é assim, né? Pelo nome, pela fotografia, figurinha ali Todo mundo já se conhece Mas pessoalmente é uma benção, né? Tati, seja muito bem-vinda, minha querida A paz de Jesus Obrigada Marcelinha A paz de Jesus O amor de Maria A paz de Jesus para todo mundo A paz de Jesus para a Lu, que está ali Lembrando sempre É Com vergonha É Tati Olha, é uma alegria tê-la aqui com a gente no Cerco hoje Porque tenho certeza Que foi preparado por Deus a sua vinda aqui Para você poder Junto com todos nós aqui Com o testemunho Com aquilo que você vai trazer A experiência de vida Vivida na presença do Senhor Poder compartilhar com os irmãos Que também passam por lutas Passam por batalhas Mas que tenha certeza que serão vitoriosos Em nome de Jesus Amém, Marcelinha É uma alegria toda minha, né? De estar podendo estar vindo hoje aqui E contar um pouquinho Sobre o milagre que Deus tem feito Na minha vida E na vida da minha família E poder ajudar Quem às vezes acha Que não tem mais Para onde correr E sempre tem É isso mesmo Quando Imagina que chegou o fim, né? Deus sempre entra Com socorro É Exatamente Deus sempre entra Alongando o caminho Sim A gente acha que tem uma parede Ele dentro Que bênção Quer entrar Mandando algum abraço Alguma mensagem Para alguém, Tatinha? Ah, eu queria mandar um abraço Para todo mundo do cerco Para as meninas Que eu também não conheço ainda Pessoalmente E para toda a minha família Para o meu marido Para a minha pequena Para a minha mãe Que bênção Para todo mundo Periquito, papagaio Mas sabe, Tatinha A gente estava falando Até isso ontem No cerco Aqui Não sei se você estava ontem Não lembro É Sobre Nós combinarmos aí Um dia De se reunirmos Em algum lugar Para nos conhecermos mais Fazermos uma confraternização Nossa, eu acho super bacana Marcelinha É Se reunir Fazer uma reunião Do pessoal do cerco De Jericó É Passar o dia agradável Leva a família Fazer um piquenique do cerco Dá para fazer mesmo É mesmo? Para todo mundo Combinar Vamos combinar Então já fica Deixa aí Quem tiver uma chacrinha boa Um espaço bom É Um campo Não é para jogar bola Mas poder fazer Ali colocar o povo As criançadas para brincar Não é? Verdade É Então nós vamos pedir Começar a pedir a Deus Aqui uma chacrinha para nós Vamos pedir já Vamos pedir já Tudo que a gente tem pedido Aqui no cerco Que a gente tem recebido É verdade? Graças a Deus Deus tem ouvido Acho que Deus está com uma tensãozinha Aqui no cerco Olha Eu acho que ele fala assim Lá vem esse povo de novo Acho que ele pensa assim Super fã desse povo Lá vem Lá vem esse super fã do cerco Ai ai Eu imagino todo dia Todo dia de manhã É Jesus olhar para a gente Do cerco e falar assim Lá vem esse povo de novo Meu marido fala Que será que é hoje? Meu marido fala Que aquelas imagens de Maria Que está com a mãozinha Assim quando ela me vê Ela já faz assim Ai não Ela vai tirar a mão Vai fazer assim Não tem gente de novo Que benção Que benção Mas a gente quer acolher com alegria também A Jaqueline Renata Que pena que mora longe É Renatinho Mas Deus prepara viu Amadinha Com certeza Deus prepara Porque nosso Deus é Deus de milagres Michele Lopes Oba Gostou da ideia Tá vendo Tati Vamos orar assim Colocando aí todo mundo em oração Para essa chácara abençoada Aparecer E nós vamos nos reunir sim No nome santo e poderoso De Jesus Geisy Leandro Que legal Benção né Geisy Bom dia Bom dia Bom dia A galera convidando todo mundo aí A Luciné Amarim Ei Luciné Chamou no Gil daí né A Luciné daqui Mandando bala Isso aí Lu Manda bala Narissima Sobral também Condena Marisete Maria Josete Não é Marisete não É Tati Aqui o negócio passa rápido hein Olha só que benção Isso mesmo Convida o povo Olha a corda Começou O Aldo Lovato Bom dia Saudades Eita aldão Vamos juntos aí meu querido Juntos somos mais Com Deus somos tudo Cíntia Costa Saudade Abençoado Ô Cíntia Deus abençoe minha querida Vamos juntos por aqui Porque Deus é santo Poderoso E tremendo Para fazer sempre mais Carol Cavalini Vitor Bom dia Carol Deus abençoe É A Lídia é pro carana Carolzinha Ela canta ali na Sagrada Família Pro carana Deus abençoe Carol Você e sua casa minha querida Ângela Belarmino Bom dia Paz Jesus Amor de Maria Esteja sempre Senhor visita Meu esposo Na sala de cirurgia Olha O esposo da Ângela Já está Na sala de cirurgia Ô Ângela Coloca o nome do seu esposo Para a gente colocar ele aqui Também em oração No dia de hoje Tá bom querida Cíntia Costa Muitas foram as graças Alcançadas em minha vida Pelas suas orações Olha que lindo Cíntia Coloca aí o testemunho De uma delas Para a gente poder Partilhar com os irmãos Aqui também Que é sempre bom A gente compartilhar Não é? As graças recebidas E é pra isso que a Tati Tá aqui Daqui a pouco Ela vai fazer isso também Não é Tati? Cerco de bênção Eita glória Solange Soares Bom dia Vamos juntos Deus abençoe É a Jaqueline Já convidando a galera lá Ela que está lá na Bahia Orando conosco Olha lá Quem sabe não faz lá na Bahia É claro Esse encontro E eu vou falar pra vocês Viu gente Pro ano que vem Já tem missão Lá no Maranhão Nossa Então provavelmente A gente deve passar pela Bahia Ai 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 Viu gente Aja sola de sapato É bênção Sobre bênção Sandra Naves Convidando a galera É isso aí A Jaqueline e Renata Convidando todo mundo aí Que linda Tati Ah obrigada Eita glória A Tati pessoalmente Hoje aqui O Sidney Pinheiro Bom dia Marcelo Estamos juntos abençoados Sempre Sidney Ele que está sempre orando conosco aí Também nosso apoiador E a Tati também é nossa apoiadora Né Tati? Opa firme e forte Que bênção de Deus aqui Apoiando e recebendo Tudo de volta em dobro Em centro Porque é a graça de Deus Não é? Bianca Limba Bom dia Jaqueline e Renata É Vem Vem todo mundo pra Bahia Vamos combinar sim Vamos ver pra que lado Nós vamos passar da Bahia E Renata Dá uma puxadinha pro canto Eu Nápoles É a cidade que ela está lá na Bahia Silvana Proença Bom dia Paz do Senhor Jesus Amor de Maria Esteja sempre conosco Amém Silvana Vamos juntos Gil do Figueiredo Atendendo ao pedido da Lucineia Marinha Entrou ao vivo aqui conosco também Boa noite Ué A paz Jesus Não dormiu aí Ele está lá no Japão Ô Gil Você tomou ribite hoje? Não dormiu aí Maria de Proença Bom dia Família do Seco Jericó Paz Jesus Amor de Maria Michelle Lopes Bom dia Gildo É bom dia Bom dia É o Nápoles Falei certo Já que esqueci a sua cidade não Michelle O Gabriel Marques aí conosco Olha Continua em oração Pela minha causa na justiça Amém É o Gabriel Deus é poderoso Pra fazer infinitamente mais Muito mais Quem impedirá Ô Agindo Deus Quem impedirá É bênção sobre bênção É o Aldo tá pedindo a música aí ó Deixa de moleza O Aldo é música Ele tocou essa música com a gente No trompete Ai que chiquinho É vamos relembrar então aí o Aldo pedindo Pra matar saudade aqui ó Aldão Vamos lá Quer ver? Ei Aldo Nós queremos tocar de novo com você Fazendo estopo aí ó Deixa de moleza Deixa de moleza Pega na partida É bem próprio agora pra de manhã né Vem lugar de vida Foi Jesus quem te chamou Deixa de moleza Deixa de moleza É pra relembrar o Aldo aí Pega na partida Dos dias maravilhosos aí que tocamos juntos hein Aldo E voltarão em nome de Jesus Quem te chamou Adriana Okuyama lembrando que segunda-feira tem Cerco Kids especial de Maria Bom dia Adriana entrou com força ali hein Olha gente É Adriana Tá certinho Que imenso É bem lembrado aí Segunda-feira Cerco de Jericó Kids É com o tema Maria Bem Mariano nosso cerco de segunda-feira hein gente Pra honra e glória do Senhor É também a Michelle Lopes Pessoas lindas Bora comprar o pão de queijo Eita O pessoal tá aí com força e firmeza no pão de queijo hein gente Gildo Figueiredo bom dia Agora sim né Gildo Lucimara Damaral abraços Que bom conhecer pessoalmente Tati Ai eu que agradeço Uma gracinha Lu Viu gente Eita glória Regina Espanhol Ferraza Paz Jesus amados A Dona Okuyama também entrando aí Eu vira a Moteca Rodrigues Eu já estou mais de um mês Estou participando e não perco um dia Eita glória Dona Elvira é uma benção aqui no cerco hein É o Aldão aí também comentou Que não deu nem tempo de ler Rapaz virou um negócio agora aqui hein Jaqueline Renata Pão 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 Já estão pedindo o pão 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 de queijo aí gente Eita glória Marceline sempre animava os encontros É Regina Espanhol Ferraz Bruna Daniele Bom dia Paz Jesus irmão de Maria Bom dia família É a Lucinéia convidando a oração aí pela Eduarda Calvo né Que Deus realiza a obra na vida dela Eles foram pra São Paulo aí Pra fazer o tratamento né E eu não fiquei sabendo mais nada deles Às vezes eles não conseguem entrar lá Mas estamos em oração pela família Calvo aqui Pedindo a graça de Deus Sobre todo aquele tratamento que a Eduarda está fazendo Vem juntos em oração Tereza Rebeca Bom dia Paz de Jesus Marisa Romero Bacombo Bom dia amados É a Lucinéia Piedade Vamos orar Acorda minha filha E essa música aqui é nossa Tati Deixa de moleza Do nosso CD musical Deixa de moleza Vamos começar a divulgar mais nossas músicas aqui Rosana Carduce É o Car mesmo né Rosana Carduce Peço também oração pela pensão da minha mãe Que Nossa Senhora conceda a graça na vida dela Em nome de Jesus Rosana Vamos colocando aqui Rosivana Araújo Pela misericórdia Vitor Bruoli Jesus quem te chamo Marcelo Silva Bom dia meu amigo Futuro representante do Legislativo Eita glória Em nome de Jesus Que seja feita a vontade do Senhor Marcelo Em nome de Jesus meu queridão Rosivana Araújo Pela misericórdia Toda minha família Araújo E cavaleiro Elvira Moteca Rodrigues Peço oração pela minha aposentadoria Faz um ano que está na justiça Vamos juntos Elvira Em nome de Jesus minha querida O que é teu É teu E Deus vai te conceder Porque ele é santo e poderoso E ele preza pela justiça Jesus quem te chamou É vamos aqui falar Vamos falar dos recadinhos Depois nós já entram com você Nas partes Meu Deus Abençoadas aí né Vamos lá Pamela Lopes Bom dia Bom dia Bom dia Rosivana também colocando a sua filha Maria Fernanda Pedindo um emprego É a Zaira Moraes Bom dia Jesus É meu tudo Amém querida É o nosso tudo Ele é tudo para nós Bianca Lima Quero começar mais um dia Agradecendo pela vida De toda a minha família E agradecer por tudo Amém Bianca Vamos juntos querida Fátima Rosa Bom dia Paz Jesus do Amor de Maria A Fátima Rosa Que é lá do Ceará Se não me engano Nossa senhora É Fátima lá do Ceará Orando conosco aí Também a Michelle Lopes Bom dia ali de Rolândia Alta Silva Que foi sorteada Para o Seco de Jericó Em família Ah é Eu vi É lá de Santo Inácio Vamos combinar com ela Que tá Uma loucura Meu Deus Elisângela Calvo Bom dia Falando da Elisângela Apareceu Que benção Elisângela Deus te abençoe Paz Jesus do Amor de Maria Orando aí Para sua filha E por vocês Viu amada Vamos juntos Porque ele é soberano E é poderoso Para fazer sempre mais Muito mais Muito mais A Josileia Biazão Olha a cama Tá boa hoje Não é piedade Peguem no pé da piedade Davia Rodrigues de Campos Bom dia Marcelo A paz Bom dia minha querida Lá de Fartura Em São Paulo Cintia Costa Olha só Pedi pra Cintia Partilhar com a gente Né E ela tá partilhando aqui Ai meu Deus Deixa eu ver se consigo pegar aqui Vamos lá Eita Vamos lá Isso Olha lá Na hora Você vê como que é Tem que ser ligeiro É Pensa irmão Não é muito fácil não É Tem que ser ligeiro ali Porque senão a gente não consegue ler o testemunho lá Tem que ser ligeiro ali Viu E as vezes a gente não consegue mesmo Que não dá tempo de fazer isso Passa muito rápido É Passa muito rápido Então aqui tá o testemunho da Cintia Costa Olha que lindo gente Em dezembro de 2010 Minha mãe estava com um grande tumor no útero Precisávamos de um hospital e ninguém queria operá-la Quando conseguimos uma vaga no Vita em Curitiba O custo seria altíssimo Né Mas preço altíssimo E o estado dela era grave Devido a hemorragia que não cessava Após a sua visita no quarto do hospital Oramos juntos E então o médico que iria atender o caso dela Conseguiu no hospital das clínicas uma vaga pra minha mãe Além disso Deus proveu também até a ambulância Para o transporte Deus justo e fiel naquele mesmo dia Ela foi operada com urgência E pela honra e glória do Senhor Ela resistiu Ele restituiu a saúde dela Ele restituiu a saúde dela Obrigado meu Deus Esta foi uma das bênçãos E tem mais testemunhos Que lindo né Testemunha aí Logo após Eu lembrei do testemunho da Monize Da mãe dela lá em São Paulo também Que teve a cura Ela ia ser amputada o pé dela Lembra? Lembro Que nós oramos um monte É E ela fez oração do texto do filho de Davi Lá a noite inteira com a mãe no hospital Chegou de manhã o médico cancelou a cirurgia Foi uma bênção também na vida da família Daquela nossa irmãzinha de Londrina Ela Monize E aqui a Cíntia lembrando a gente Olha que lindo gente Que testemunho maravilhoso Não tem dinheiro que pague a vida Não tem dinheiro que pague a saúde Não tem dinheiro que pague A nossa família do nosso lado Então está aí Testemunho de gratidão a Deus Porque ele é Soberano Maravilhoso É que bênção É que bênção, que bênção Helena Capato Belanção Bom dia Família abençoada do cerco A paz de Jesus Amor de Maria Alessandra Lê Bom dia A paz de Jesus Amor de Maria Peço oração por toda a minha família E pela aposentadoria da minha mãe Itaci Itaci Eita glória Louvado seja Deus É bênção sobre bênção Vamos para os recadinhos aqui então Olha gente Estamos em plena campanha Do promoção Da promoção do pão de queijo Tá bom Olha só que lindo Aqui você do Instagram também Promoção do pão de queijo Uma bênção aí Pra gente poder adquirir os equipamentos E também os materiais lúdicos lá Pra gente fazer o cerco kids Tá bom Que está ficando uma bênção também Então a mesa está aqui já Pra honra e glória do Senhor Jesus E as coisas vão chegando aos pouquinhos É assim mesmo E precisa da sua ajuda Da sua colaboração né Então se você Eu quero agradecer muito aqui As pessoas de fora De longe E até de outros países né As irmãs lá da Inglaterra Dos Estados Unidos Que também já depositaram Pra poder fazer O pão O pão de queijo fraterno né Que é Você contribuir E doar Pra gente entregar Pra crianças carentes Aqui na nossa cidade né Vamos fazer Olha só que bênção né Deus abriu essa forma De evangelizar É uma forma de você ajudar o cerco A gente conseguir A comprar os equipamentos E também Ajuda as crianças Que não pode comer um pão de queijo Que lindo né Tati É lindo né Marcelinho Porque eu falo assim É uma união Que você tá fazendo Por uma causa abençoada Que é evangelizar a criança Porque hoje em dia Se a gente não pegar filme Pra evangelizar as crianças O que eles veem No YouTube Na rua Na escola Tá muito difícil A gente competir Com tudo isso né Muito difícil E só catequésio não dá Que as crianças estão Então é na internet Que também nós temos que estar É Temos que estar onde eles estão E aproveitar Doar pras crianças Que não tem condição né Que já ajudam um monte né Exatamente Então aqui a gente juntou A fé com a caridade né Então a fé e a obra junto né Que foi a que Jesus falou pra gente Durante essa semana também Nas palavras que vieram pra nós Não é Então tá aí Uma forma de a gente colocar em prática Aquilo que a gente também ouviu né De vivermos Em nossa cidade aqui né gente Que lindo né E o pessoal tá pedindo A musiquinha aqui Esse povo é uma benção Gosta mesmo Tati Nossa senhora Toda vez que ela ouve Ela vem correndo lá pra ver Então vamos ver Esse criança chegando Correndo aí Avisa a criançada Tá chamando Pão 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 de queijo É pão 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 de queijo Gente Vamos ajudar a gente aí Nesse pão 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 de queijo Que é benção sobre benção gente Maravilhoso hein Está aí a Renatinha Já colocou pra gente lá também ó Promoção do pão de queijo Cerco Kids A entrega vai ser agora dia 31 Tá bom Dia 31 agora Entrega aqui em Arapongues Lá no Planeta Criança Rua Drongo 236 E em Apucarana Lá na paróquia São Benedito É Na Vila Regina Vai ser lá no salão né No salão da paróquia lá E aí as meninas estão vendendo aí A Maria Odete Cilião A Rosiméria Tizeu Também a Janaína Ferraz A sua família toda ali A dona Regina O seu Sérgio A Juliana E aí a galera de Apucarana também A Erika Sanches lá do hospital Também ajudando a gente aí E você pode procurar com elas E depois E retirar o seu cartão O seu pacote do pão de queijo Lá no salão paróquial Em Apucarana Tá bom E ali em Rolândia O pessoal tá vendendo também Ali Lucilene Anese Tem um ponto de venda lá na loja Sonho Meu E a Michelle Lopes Também com os cartões A Alessandra Micheleti A Maria Isabel Que fez a cirurgia também Olha só Mesmo de cirurgia Ela ainda pegou cartões Pra ajudar lá do mercado Do restaurante Texaco Tá bom Então vocês Procurem essas meninas aí E se informem em Rolândia também Não deixe de comprar E ajudar o Cerco de Jericó Nesse momento Que é Pão, pão, pão de queijo É tudo o que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Tá aí o recadinho pra você Pão, pão, pão de queijo É tudo o que eu desejo Bem sugestivo, né? É muito pão de queijo Até a criança que não come pão de queijo Depois de uma música dessa, come Se mostrar o vídeo, então Que bonitinho, não tinha visto É o vídeo, né? Olha, é muito bem produzido, viu? É pra vender pão de queijo mesmo, viu? E esse é o poder do vídeo, né? Então a gente tá falando da evangelização Pra as crianças Esse é o poder da internet Esse é o poder da comunicação da internet Que a gente precisa melhorar sempre Você imagina um vídeo bonito desse Sem uma qualidade de som Que fica tudo ruim Exatamente As crianças não adiantam Não prende a atenção, né? Não prende Também não entende, né? É o que a gente tá vivendo ainda no cerco Por enquanto, Kids Aqui a gente já superou Pra honra e glória do Senhor Tudo já funcionando aqui Pra honra e glória de Deus Mas lá no Kids a gente vai chegar Nesse ponto também E é esse investimento Que a gente pretende fazer Com a venda desses pães de queijo Tá bom? Então até o dia 21 Nós estamos no dia 16 Então semana que vem A gente vai ter que fazer o pedido lá Pra confirmar com a empresa Que produz esse pão de queijo E eu queria que você pudesse nos ajudar A dar essa guinada Nessa reta final aí A gente deve ter uns 400 cartões ainda Pra gente poder conseguir fechar Com chave de ouro Esses mil cartões aí E fazer os investimentos Que a gente tanto precisa ali Pra evangelizar as crianças Com qualidade Tá bom, gente? É bênção sobre bênção E aí a Tati falando aqui Que também vai fazer Vai aproveitar já que tá aqui, né? E a livraria tá ali do lado É Que o meu marido não me ouça Que o marido dela Esperamos que o Adriano Esteja aí assistindo Senão ele vai ter um infarto Acho que hoje não tem vez E ela já vai levar já A capelinha Já vai levar o livrinho Já vai levar tudo A cruz Levar tudo pra montar o altarzinho lá Na casa dela E depois ela vai até mandar Uma fotinha pra gente Igual o pessoal tem feito aí, né Tati? Se Deus quiser É Então você que precisa também Adquirir aí os seus produtos De evangelização Temos a nossa livraria missionária Que aqui a gente deixa do ladinho É Tá aí o WhatsApp Pra você poder mandar pra gente A Tati A Regina A Renata tem colocado as fotos aí De algumas coisas diariamente De que tem na livraria E você possa estar aí fazendo aí As suas encomendas também Pra poder É Dar de presente, né Que agora também tá chegando aí o Natal Já vai se programando, né Pra que você possa presentear com Presentes que evangelizam Né Temos Bíblia Livros Terços Chaveiros Quadros É Uma infinidade de coisas Camisetas, não é Camiseta que sempre evangeliza, né gente A gente fala sem falar Exatamente Todo mundo já sabe de onde você veio Quando você tá caracterizado Exatamente Você já mostra até o que você carrega no coração Você já se impõe Já fala Opa Eu já não aprovo Muita coisa, né Então Pensa que você vai falar comigo Olha a camiseta bonita da Tati É Olha aí que linda Nossa senhora com pedraria E olha que linda É Maravilhosa Camiseta aí da nossa senhora Aqui a gente tem a 70 vezes 7 Temos uma de nossa senhora Ali também Azuzinha linda Da cruz Cerco de Jericó Agora pro ano que vem Vamos fazer a segunda do cerco Nossa Que vai sair aí Vamos pedir pro senhor, né Uma pérola maravilhosa Do ano Deus é mesmo É Deus é santo e poderoso E aí a Bianca também Peço por todos os que estão precisando De um emprego Por todos os que estão precisando Nesse momento De paz em seus corações Peço pra todos os que estão Nos leitos dos hospitais Vamos juntos pedindo aqui Viu amada Por todos os que estão internados aí Precisando da graça de Deus Na vida deles também E creio no senhor Jesus Que tens o melhor Pra cada um de seus filhos É isso mesmo A Crensa Operacini Bom dia Marcelinho A paz em Jesus Meu irmão A paz querida Vamos juntos Michelle Lopes Pai Continuo sempre firme e forte Pedindo orações Pelo meu filho Murilo Tirando seus medos Transtorno de aprendizado E hiperatividade E também o meu esposo Adriano Oliveira Livrando de toda bebida No nome santo e poderoso de Jesus Viu Mi Vamos juntos aqui A Geisa Cristina Bolzão Também Bom dia Família Abençoada do seco E eu já estou fazendo O convite aqui Antecipado Porque Às vezes Uns escutam no dia Outros escutam em outro dia Tá bom Mas eu quero fazer Um convite muito especial Pra você também Vai gravando Dia 5 de novembro Na sua agenda Adriana Reis Bom dia Marcelo Peço oração Pelo meu primo Fernando Que se encontra Entubado na UTI E hoje vai estar Sendo desligada A sedação dele Peço oração Para que ele acorde Para que ele acorde E reage bem Em nome de Jesus Viu Adriana Vamos orar aqui Coloca o nome dele Pra gente poder colocar Na presença do Senhor também E a Nelicelma Sobral pedindo por todos os enfermos Da nossa comunidade Do mundo inteiro Amém Nelicelma A Bianca Senhor filho de Davi Tira essa ansiedade E todo o mal Que a mim É E me deu um coração Purificado E iluminado Pelo Senhor Eu quero ser uma pessoa melhor Amém Bianca Que lindo É isso mesmo Primeiro passo é esse É querer E graças a Deus Você já tem Então agora É clamarmos a graça de Deus Que vem em seu auxílio E virá Porque ele é santo e poderoso O Cinemarim Visita Senhor Meu Deus Passou batido ali Né Oliveira Bom dia De novo Seus lindos Bom dia Néia Essa é uma gracinha Bom dia Néia Eu já estou até vendo o dia Que a Néia vai estar aqui também Se Deus quiser É Já profetizo Néia Você vindo aqui no cerco Porque testemunho também não te falta Para a honra e glória do Senhor E assim será aqui De testemunho em testemunho Para alcançarmos o mundo inteiro Dizendo o quanto Deus é maravilhoso É Lucinei a Marinha aí Passando batido Nossa Lu Parece que você escreve Só quando eu não estou vendo Claudinei Lizan Salbego Bom dia Pai Jesus Amor de Maria Josi Jaqueline Renata Por minhas causas na justiça E por todos os meus vizinhos Tem vizinho que abenço Eu já incluo os meus aqui também Tem uns que precisam de cerco de água Bianca Lima Você tem vizinho abençoado Não tem vizinho em volta Graças a Deus Livramento Não sei Mas lá dentro Onde eu moro Tem bastante que fica cutucando Mas em volta não tem Em cima e embaixo O negócio também pega Eixe Maria Elisabeth Bilansão Bom dia É a Janaína Ferraz Que Deus abençoe É a visitante do dia também Amém Jona Amém É a Tati A Ariane Minha prima Olha aí que bênção Que princesinha Eita glória Um abração pra Ariane É a primeira vez Ariane Primeira vez Ariane Olha Então tem musiquinha pra primeira vez Ela não deve estar ouvindo sozinha Viu Marcelinho Porque ela é A galera é grande Olha que bênção A Simone Marquine Milã também Jesus Filho de Davi Visita o Fernando na UTI Vamos pedindo junto Simone Aqui vamos colocar então A musiquinha pra Como que é o nome da prima mesmo? Ariane Ariane Eita glória O Ariane Seja bem vinda minha querida Deus te abençoe grandemente Vamos orar por um emprego pra ela Viu Marcelinho Já colocando um emprego pra Ariane Seja bem vindo Ariane Seja bem vindo olá lá Paz e bem pra você Que veio participar Anelo Iveira Com certeza estarei aí Eita glória Que veio participar Já vou Já vou Atender o chamado De nosso senhor Já vou Já vou Atender o chamado De nosso senhor Alamei Obrigada Já vou Já vou Atender o chamado De nosso senhor Já vou Simone Marquini Milã Jesus Ah já falamos aí Alessandra Miquelet Senhor visita minha casa Minha família Faça tudo o que não pertence a ti Amém Alessandra Vamos juntos querida Juliana Soares Bom dia Talita Neto Fiore Bom dia Seja bem vindo Seja bem vindo Ariane Seja bem vindo Ariane Sequeira Bem vindo Ariane É o cerco dos primos O dia Você estava O dia que entrou A primaiada do Ulisses Todo mundo A família inteira Meu Deus Acho que nunca mais acontece Aquilo Entrou uns 15 primos Mãe Entrou ti Entrou todo mundo Entrou até quem Não conhecia Entrou até os vizinhos Até os vizinhos Até os primos Que ele nunca viu Deixa eu ver O que ele está fazendo Até os primos Que ele nunca viu Até os primos Que nunca viu É verdade Tem primos Que a gente nunca vê É só ver pela internet Exatamente Eu acho que ele conheceu E viu muitos ali Aquele dia Eita glória Que benção Miriam Selmo Pedir pelo aniversário Da Rafaela Isso mesmo Miriam Vamos orando aqui Pelo aniversário Da Rafaela Tá bom querida Cheza Cristina Bolzão Coloca minha família Em oração Senhor tenha misericórdia E continue abençoando E nos livrando De todo mal Amém Amém Edneto Pelo Instagram Também ali Maldir Irmãozinho Vamos juntos Né Edneto Eita glória É Instagram Tá aqui Dá um tchauzinho O pessoal fica Meio abandonado Aqui coitado De vez em quando Eu esqueço De vez em quando Quase todo dia Fica aqui né A gente tá junto É Vamos junto É que passa Tanta coisa Que você acaba Esquecendo de olhar Pra outra pele Mas é costume Logo a gente se acostuma Aqui E atender também O pessoal Do Instagram Que tá crescendo Também Aos pouquinhos A gente vai Vamos alcançando O público ali também Tá bom E partilha aí você Do Instagram Compartilha com mais pessoas Compartilha com mais amigos A transmissão Para que eles entrem Também conosco Pra escutar aí O testemunho Lindo que a Tati Vai trazer pra gente Né Tati É E você poder Participar E compartilhar Esse momento lindo aí A Suzana também Eita É conterrânea da Lua Aqui lá de Terra Boa Terra Boa Orando conosco Também João Suzana Bom dia Paz Jesus Amor de Maria Eu não vi a Juliana Souza A gente entrou já Eu não Já A Juliana também Entrou Bom dia Nem tive que passar aqui Amado Sei que você passou Janine Ferraz Seja bem-vinda Amado A esse canal De bênçãos De milagres diários Pela força da oração Incessante É isso mesmo Adriana Rosa Bom dia Marcelinho Bom dia minha querida Elisabeth Belenção Peço oração Para minha prima Giovana Que está muito doente Que Deus tenha misericórdia Amém querida Tenha mesmo Muita misericórdia De todos os nossos Irmãos enfermos Que estão internados aí Viu Recuperação do Levi Também Que fez cirurgia na perna E já está em casa Graças a Deus E que ele tenha Recuperação abençoada Em nome de Jesus E todos os irmãos Que fizeram em cirurgias Aí também A nossa irmã Lucilene Anésia Ali em Rolândia Operou dos pés Mandou uma fotinha Aí dos pés Para cima Deus abençoe Viu A você E a toda essa recuperação Que você está precisando Viu Da sua cirurgia Lucilene Anésia Ali em Rolândia Adriana Rosa Filho Você Não entendi Passou batido A Rainatinha colocou também ali Curta e compartilhe Estamos também no Instagram Marcelo Fogassa 2 E também no Youtube Marcelo Fogassa Leite É Provavelmente você No Youtube Que está participando conosco Ouvindo e assistindo Esse Cerco de Jericó Curta aí a transmissão Compartilhe Para que possamos crescer No canal também lá Tá certo? É muito importante A gente evangelizar Por todos os meios De comunicação possíveis E no nosso alcance É o que nós temos hoje Três ferramentas Instagram, Facebook E Youtube E a gente pedindo a graça De conseguir fazer o ao vivo No Youtube logo 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 É Michelle Lopes Jesus Filho de Davi Peço orações Pela minha mãe Esther Para curar o seu ouvido E também do glaucoma Vamos orando aqui amada Maria Isabel Murari Eita Maria Falamos de você hoje Bom dia Paz Jesus Amor de Maria Ela que fez cirurgia também Você como está amada Deus te abençoe Ela que é a lei do restaurante Teixaco em Rolândia Um grande abraço aí Para você Para toda a sua família As meninas lá Tá? Que Deus te abençoe Nessa recuperação aí Em nome de Jesus querida Logo queremos te ver novamente Aqui na Sagrada Que bênção A Suzana também pedindo Que o filho de Davi Venha tocar Curar e libertar as dores Que está sentindo Nas pernas e nos joelhos Vamos entregando Porque Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Tá bom amada? E dia 25 né Não esquecendo A Renatinha nos relembrando Que na Sagrada Família O nosso encontrão É O nosso encontrão De cura e libertação Na Sagrada Família Dia 25 Não se esqueça Que é às 18h30 Viu gente? É porque É porque É porque O mês passado Apareceram às 8h lá Tati Você acredita? E tiveram que voltar Tati Era de fora ainda Então avisa os irmãos aí A divulgação já está saindo E é às 18h30 É duas horas de live E você que quer participar ao vivo Já liga lá no 31528177 Ou no 91961390 E deixa reservada Sua cadeira Tá bom? Para 50 pessoas ao vivo Eita glória Aos poucos A gente vai aumentando A Janaína tem Com muita compaixão Dos irmãos e irmãs Que passam por cirurgias Nas pernas E quando E quando Sei Clamo muito por eles É isso mesmo Jana Que você Também passou os bocados aí Né irmã? E hoje Curada e liberta Em nome de Jesus Está até dançando Para Jesus né? É a cura é tão grande Que dá para dançar né? Não só para andar É completa né? É completa e além né? A cura é completa É completa E além Das expectativas Principalmente dos médicos né? Que fica assim Meu Deus O que está acontecendo aí né? Alessandra Micheleti Que santa de virgens Intercedida pela situação financeira Da minha família E da família Do cerco de Jericó Amém amada? De todos né? De todos os que buscam Que clamam A graça E a benção de Deus Sobre as nossas vidas E também as nossas famílias Muito bem Vamos aqui com a Tati Agora Você que já está conosco aí Estamos É Perto aqui Próximo do momento De entrarmos na palavra também Mas estamos aqui Com 73 ao vivo agora Tati E queremos É Nesse momento Aproveitar E já pedir Para que você convida mais um Você que está no Face Conosco aqui Já manda o seu convite Para mais uma pessoa Pelo menos Cada um que está aqui Eu tenho 73 Manda para mais um E fala assim Olha Entra agora Nesse link E ouça esse testemunho Deus quer falar com você Eu sinto que Deus quer falar com quem não está aqui ainda Então convida agora Viu? Convida agora Para que possam entrar E participar desse momento lindo Que vamos ter de testemunho De bênçãos e de graças Alcançadas pelo poder da oração Tá bom? A Neia Oliveira pedindo também oração aqui Pelas suas costas Que Deus abençoe Vamos estar orando e colocando você E a sua necessidade aqui para Jesus Ana Paula Altins Bom dia Marcelinho Quero agradecer a Deus Pela minha gravidez A Tati Você conseguiu ler Tati? É que a gente é muito amiga É a Aninha do Bambam A esposa do Bambam É a Aninha do Bambam É Eita que bênção Ela está uma linda Grávida Ganha em janeiro Ô Glória Tem a menininha dela lá Que nós oramos muito Pela Alícia Né Ana E a gravidez dela Foi uma Uma ajuda na cura da Alícia Né Olha só Porque ela comentou comigo Que a Alícia estava Passando por alguns problemas Que nós já oramos por ela Né Isso é Mas diz que a gravidez Vem ajudando muito a Alícia Ela tinha me falado Que ele estava super animada Com as coisas da nenê Então assim Deus provê maravilhas Na vida dela Ela é uma linda E de uma forma Que a gente nem imaginava Que a gente nunca imagina Né A cura vem Só confiar Só confiar Esperar E orar E orar Esperando orando Esperando sem orar É É uma oração Trabalhando É uma oração Sempre ativa Né A gente fala É uma oração É uma espera ativa É uma espera em oração Exatamente É Que bênção Que bênção E falar em uma espera em oração Teve mais gente que esperou em oração Também aqui Não foi não Meu Deus do céu Teve gente que viveu em oração Né Caiu Levantou Mas né E permaneceu de pé Em nome de Jesus Em nome de Jesus Conta pra gente aí Tati Onde que vai Hoje Deus tocar no seu coração Pra você partilhar com a gente Da sua vida Aquilo que Deus tem feito E tem feito Muito Pra honra e glória do Senhor Olha Deus tem feito Muito na minha vida Se eu pudesse contar Todos os meus testemunhos Aqui Com certeza Eu ficaria até As duas horas do cerco falando Mas como não dá tempo Hoje eu vou contar pra vocês Um pouquinho sobre a história Da nossa empresa Que é minha Do meu marido E hoje a gente tem um tio nosso Que entrou com sociedade Já faz uns meses Que ele também é uma benção de Deus Tá saindo Ele é uma benção de Deus Na nossa vida também Amém Nós Ano passado Nós largamos tudo Que nós tínhamos Fomos ajudar Um parente do meu marido Que ele tinha um posto Lá em Apucarana O meu sogro Nós fomos E chegando lá Não foi nada do que nós imaginamos Resumindo Vou resumir bem rapidinho Nós íamos pra cá Embora De volta Com uma mão na frente Outra atrás E tudo que nós tínhamos Nós tínhamos gasto Na nossa casa Que tava construindo Então eu saí De lá Sem acerto Sem nada Porque era família E vim pra minha Um acerto de contas Só familiar Aquele acerto Só pra você Deus acertando A sua cara Pra você aprender Mas tá bom Aí viemos embora Sem nada Só com conta Eu tinha conta Porque como todo bom brasileiro É tudo em 12 vezes É Emprestando quando acabou O saldo do cartão Exatamente Passa tudo E tudo em 12 vezes E viemos embora Com aquilo Com conta E eu falei pro meu marido Assim Filha Adriano do céu O que vai ser da gente agora Nunca fiquei sem pagar uma conta Falei Meu Deus Como que eu vou fazer Como que a gente vai pagar as contas Como que a gente vai viver Daí o Adriano veio E falou Bom Tati Tudo que a gente tinha A gente colocou na casa Então o que que eu vou fazer Ele tinha uma empresa de óleo Antigamente E ele tinha vendido Ele falou assim Eu não vou montar uma empresa E competir com o rapaz Que eu vendi Porque não é justo com ele Isso Falei Então Primeiro passo É a gente não fazer nada Pra derrubar ninguém Mesmo que seja Por uma necessidade sua Acho que a gente tem que Por Deus acima de tudo E pensar no próximo Sim Sempre Então ele não quis fazer isso Falou Bom Qualquer coisa A gente vai vender Nossa casa E vou montar lá Em Santa Catarina Vamos embora Pra Santa Catarina E eu A desesperada Né Peguei Já tava vendo Apartamento Em Santa Catarina Já tava fazendo rolo Na minha casa Já tava fazendo tudo Mas eu não queria Vender minha casa Porque eu tinha acabado De mudar Não fazia dois meses Falei Senhor Comecei a orar o cerco Eu já rezava o cerco E comecei a rezar o cerco Pra essa causa Falei Senhor Se for da sua vontade Que eu vá Eu vou Porque eu não vou Me apegar em bens materiais Esse aqui é tijolo Então se tiver que ir Nós vamos Mas se tiver que ficar Que o senhor coloque Uma coisa muito boa Na vida do meu marido Que faça com que ele Desista e fique Porque não vou ser Eu aquela esposa Que ai não Não vou Não sei o que E fico insistindo Pra que ele faça uma coisa Que de repente Não seja aquilo E assim a gente fez Eu comecei a orar Com três dias Que eu tava orando o cerco Por essa causa Ligou um rapaz Um senhor De um frigorífico Que era uma coisa Que o Adriano Já tinha a intenção De trabalhar muito tempo atrás Mas não tinha dado certo Era uma coisa muito grande Pra nós naquela época E de repente O cara ligou E pra nós Nessa época Era pior ainda Que não tinha nada E o Adriano É muito assim Muito pronto Eu falo assim Ele é a explosão E eu só que as vezes Seguro ele E o rapaz Ah você tá mexendo Com isso ainda Ele Tô Você consegue fazer isso Consigo Ah então você faz isso Pra mim Coloca um tanque aqui Não sei o que Resumindo Marcelinha Tudo ele podia Falou pro cara Não posso Vou Ele realmente Deu Tudo que o rapaz pediu Ele falou que fazia Mesmo não tendo nada Não Não tinha dinheiro Não tinha dinheiro Pagar minhas contas Imagina Resumindo Ele Ele deu o passo Esperando que Deus Colocasse o chão Foi exatamente isso Que ele fez Isso chama-se fé Isso é muita fé Ele tem muita fé E E eu falei Bom Eu vou junto né Eu tô em oração Eu pedi pra Deus Deus abriu a porta Então agora nós vamos E em três meses Três meses O cara deu o prazo Pra ele Ó então eu preciso dizer Que em dezembro Eu lembro que nossa imagem Acho que era Outubro né Outubro Em dezembro Você tem que pôr tudo aqui Não sei o que Tá bom Não deu três meses Deu dois meses Ele comprou o caminhão Parcelado Comprou o tanque do caminhão Comprou o caminhão Comprou o tanque do cara Comprou tudo parcelado Tava bom de crédito Tava bom de crédito Contando com aquele dinheiro Que ele ia ganhar Da carga do cara Pra pagar tudo Essas contas Mais as nossas contas Gente E Deus proveu Em tudo Sem deixar Faltar um centavo Eu contribuía Já com Marcelinho Falei Nunca vou deixar De dar minha contribuição Às vezes eu mandava Marcelinho Ó eu tô atrasando Mas é que tá difícil Mas nunca deixei De confiar Porque Deus sempre honrou Sempre honrou A nossa ajuda Sempre honrou o meu marido Porque meu marido É uma pessoa assim Marcelinho Ó é até pecado Às vezes eu né Uma vez nós passamos Tinha um indigente Coitado Arrumando o chinelo E o Adriano Tava com o chinelo De cor que eu tinha dado Pra ele Aí ele falou Ai que dó Amor Esse chão quente Não vou ter que dar Falei Nossa Adriano Não tem nem o Havaian Tem que ser esse Que pecado Mas eu tô vendo Que é melhor que eu Então eu preciso melhorar Meu coração Eu falei Nossa Adriano Não tem nem o Havaian Tem que ser justo Mas que dó Ai meu Deus Aí ele Não é Tatiana Que coisa feia Não Vou dar isso aqui Foi lá e deu E ficou E meu marido é assim Ele tira dele Pra dar pros outros Sabe Tem um coração muito bom Ele é estressadinho Às vezes nervosinho Mas é dele Quem não é O coração que ele tem Eu falo assim Que eu preciso trabalhar muito Pra conseguir ainda Ter o coração que ele tem Sabe Ele é uma benção na minha vida Ele também foi uma resposta de Deus Passei muito apuro Muito apuro E quando ele apareceu na minha vida Eu casei com dois meses De namoro Só que eu quis casar certo Eu casei na igreja Que eu falei assim Não, dessa vez eu vou fazer tudo Nas leis de Deus Porque se é pra ser Eu não vou Pisar errado de novo Não quero que as coisas andem Porque eu dei um passo errado Então eu casei na igreja E quando Deus colocou ele na minha vida Quando eu fiquei solteira Tinha bastante pretendente atrás Mas Deus não tocava no meu coração E aí algumas amigas minhas falavam assim Nossa Tati Mas olha Deus te dando uma oportunidade Com fulano de tal Eu falei Senhor Quando for pra ser O Senhor coloca no meu coração Que é a pessoa Pra que eu não tenha dúvida Que seja a pessoa Isso é importante Porque o que acontece Às vezes você fica perdido E eu falava Eu tenho uma filha Eu não posso ficar pulando de galho em galho Eu não quero sair me relacionando Porque indicação furada nessa hora É o que mais tem Nossa E aí a pessoa solteira Todo mundo acha que tá carente É Aí qualquer É aquela história Quem tá com fome Qualquer coisa serve É Come qualquer coisa Come qualquer coisa Eu falei Senhor eu não quero isso mais pra minha vida Então o Senhor coloca uma pessoa E quando o Senhor colocar O Senhor coloca no meu coração Que eu vou ter certeza Que vai ser essa pessoa E Marcelinho Quando ele apareceu Eu tinha certeza que era Porque eu falei assim Senhor eu sou uma pessoa Que eu não quero mais ficar Porque eu fiz tudo errado um tempo E eu paguei por isso Falei eu não quero mais ficar E aprendeu também né Aprendiu É importante isso Você aprender É porque aqui nós temos muitas pessoas Que podem estar passando também Por uma escolha errada na vida Uma atitude errada na vida E vão estar pagando pelo preço aqui Que vai ter que ser pago né Pela atitude Pelo né É aquela história Se você mexer com porco Você vai sair sujo Não tem como você tá num ambiente Que não é pra você Principalmente nós que já somos da igreja A gente carrega uma carga Sabe Eu já conhecia Deus Quando eu dei um passo errado Então eu paguei pelo passo errado E eu sabia que eu tava pagando Porque a gente que é de Deus A gente sabe quando você faz uma coisa errada né É Então eu falei Senhor quando acontecer E que não é Outra coisa Que é importante a gente deixar claro aqui Sabe Tati Que não é castigo de Deus Não É o escolha nossa Não Deus não tem nada a ver Com as coisas erradas Que a gente faz na vida da gente Ele pelo contrário Ele fala pra gente Olha não faça isso Não faça aquilo né Mas a gente Às vezes é cabeça dura E faz E faz E tem mozo né Porque o inimigo fica Cutucando né E aí eu sempre falo Eu falei Senhor eu não quero começar errado Não quero ficar Porque quando a gente é jovem Todo mundo fica Ele não quer ficar Isso Quando eu conhecer uma pessoa Eu quero namorar E eu vou casar Na igreja E o meu marido é da congregação cristã Hoje ele é católico Casamos na igreja Olha aí que benção Fizemos curso de noite Aqui está outra coisa importante gente Aqui está outra coisa importante A Tati Estava pedindo um homem de Deus Pra ela Um homem de Deus E Deus deu Só que não era da forma Que ela tinha pedido Na oração né Era da congregação Então tinha umas coisas Assim que não dava Pra dar certo Junto né Pensamento Forma de viver Criação né É criação Nasceu na casa né De congregação Então gente É Aí existe Onde você precisa Se você não estiver Vivendo a sua fé Olha Tati Muitas pessoas acontecem isso Porque Pede pra Deus Uma benção De um marido De Deus Mas a pessoa vai Ter um encontro com Deus De vez em quando Não vai dar certo Não Mesmo que seja de Deus Você tem que ser assídua com Deus Tem que ser constante com Deus Pra você conseguir receber as coisas de Deus E dar conta Exato Porque é só assim que a gente vai ter sabedoria De conduzir Pra conduzir as situações A vida da gente Diariamente Diariamente Porque é diariamente Não é Tati É diariamente Então pra você poder Inclusive Como ele também já tinha uma raiz De religião No coração dele Pra ele poder saber Se de fato Aquilo que estava vindo de você Era Tinha uma constância Ou era fogo de palha Então ele também Ia medir Você Não é Se você ia Até onde você ia Acreditando naquilo Até onde eu estava firme naquilo É Se de fato Se acreditava Era só pra querer Conduzir ele pra uma coisa Um lugar diferente Mas se você Isso é verdade Olha Porque tem muitas pessoas Que não mudam de religião Com a gente Eu falo assim De caso De casamento mesmo Assim Não muda de religião Com o cônjuge Porque o cônjuge Não demonstra Confiança suficiente Para que ele saia Porque A questão do seu marido Vamos lá Quanta divergência Ele deve ter tido Na família dele Para fazer essa escolha Com você No meu casamento Não foi ninguém Na família dele Marcelinho Ninguém Nenhum Ninguém apoiou Porque eles são todos Então tipo assim É o que o Marcelinho Falou Essa semana Se eu não me engano Aqui no cerco Os fariseus Eles seguem Doutrinas Entendeu? Que nem aquela história Ai vai comer Sem lavar a mão O importante É lavar a mão Entendeu? Exatamente Então assim Não foi ninguém No meu casamento E o meu marido Assim Uma pessoa muito forte Assim Eu admiro muito 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 Apaixonada Uma pessoa muito forte Que mesmo assim Ele quis Ele enfrentou comigo Agora imagina Se eu fosse uma pessoa Inconstante Exato Ele enfrentou tudo Enfrentou família Enfrentou tudo E eu numa hora Dessa perdida Não E depois que faz Tudo isso Ai vai de vez em quando É Viva uma fé morna Reza de vez em quando Então vira um caos Então muitos não fazem Escolhas E também não decidem Porque não sentem Essa confiança Na outra pessoa Exato Porque ele sabe Como o marido dela Ele sabia Que ele ia ter que tomar Uma decisão Na vida dele E que inclusive Tá lá na bíblia Não é Olha Quando você For conhecer a sua mulher O seu marido Você vai deixar o seu pai A sua mãe E vai construir A sua vida com ele Então É você Que vai ter que conquistar Isso da pessoa E vai ter que ser Pra vida toda Exatamente Não é uma conquista Ah não Mas se não der certo Mas você imagina Como que ele ia ficar aí Se ele dar esse passo Daí você Começa a mudar As suas atitudes Já começa a andar pra trás É E já fala Aí um barco furado Hoje não precisa É Não Hoje não precisa Não Quando tem que fazer uma coisa Que não Tem que fazer Por de vez em quando A gente tem que fazer um esforço Pra ir né Tem Pra ir nas coisas de Deus Não é verdade Tem Porque o inimigo Ele é astuto Né Marcelinho Sim Ele vai te segurando De tudo quanto é jeito Entendeu E se não tiver Esse propósito Porque eu acredito Que tem que ser propósito Na vida da gente Deus trabalha muito No propósito Deus tem me ensinado No Seu Com Jericó Aqui principalmente A mim Que é no propósito Que Deus trabalha Porque quando você faz Um propósito O brasileiro principalmente É de propósito Até no voto Nem que for pra votar No ladrão Mas se ele fez um propósito Ele vai votar Ele vai votar É triste Mas existe isso Então você imagina Se você faz um propósito Com Deus Como que ele não te honra O que que não vai acontecer Meu irmão Tá aqui ela dando testemunho Que vai continuar Hoje eu tô aqui Hoje eu tô Eu tô aqui hoje Pra mim já é assim Um propósito de Deus Sabe Eu sempre Sempre orei Pra Deus E Deus abriu essas portas Santorini É uma empresa Eu falo assim É uma empresa do cerco Nasceu no cerco Hoje nós aumentamos Lembra que teve todo Sim Depois tivemos todo Um problema pra montar O rapaz da caldeira atrasou Paguei tudo Minhas contas Descapitalizei de novo E quando não tinha mais nada Deus colocou a mão de novo Então eu falo assim Deus sempre provê Na nossa vida Sabe E eu só tenho A agradecer a Deus As bênçãos Do meu marido Você tava naquela parte Onde você Tava trazendo seu marido Ah então E eu tava trazendo Meu marido Da congregação Pra nós Ele fez o ECC Nós fizemos E as vezes ele questionava Muita coisa Porque era diferente Mas assim Tudo diferente Porque a minha esposa Veio de família Ela morou com os avós E os avós E os avós eram da congregação Eu tive um problema Também no início É difícil É difícil Muito difícil Sabe assim A gente já chegou Ter explicação Aqui no cerco As vezes o padre Reginaldo De eu pegar a minha bíblia E pegar a bíblia dele Muitos livros Não tem na bíblia deles E muita coisa Do jeito que tá escrito Na deles É muito diferente Da nossa Mas aí quando você Pega a explicação Você vê Não Não querendo falar mal De ninguém Mas você vê Que a nossa Tem um sentido maior Que foi o que aconteceu Com ele Eu falei Tá vendo Adriana Então pela explicação A gente tem que ir Pelo que tá escrito aqui É Mas eu abri pra ele Ó Vamos ver como que tá aqui Como que tá na sua Como que tá na minha Nunca julguei também Já cheguei e Sabe Marcelinho Fui duas Três vezes Com ele Lá na igreja Assim Eu não me sinto à vontade Eu senti que nem ele Se sentiu à vontade Porque daí ele ficou Porque eu tava Não tava muito à vontade Sim Então eu fui o ET Justo o dia que eu fui Eu tinha cortado o cabelo E foi justo do cabelo Ser o véu da mulher E eu lá com o cabelo aqui Parece que era O ET Já tava sem véu Aí todo mundo passava assim Meu Deus Ixi Então assim Não foi fácil Mas ele veio Hoje ele reza o ser comigo Quando ele tá Porque eu sou assim Se a pessoa não quer Eu sou assim Eu vou com o meu celularzinho Onde a pessoa tá Ai tá em tal lugar Eu vou com o meu celular Tá lá na cozinha Eu vou com o celular na cozinha Tá lá na sala Eu vou com o celular na sala Tá Então reza mesmo sem querer Tem que rezar Com a minha filha A mesma coisa Quando ela tá em casa Eu coloco o ser Na televisão Coloco no cem Vai ouvir Mesmo se não quiser Vai ouvir Qualquer cômodo Que tiver Vai fazer o ser Esse dia Eu tava em Papo Carana Com a minha tia Coloquei o ser No celular E deixei Não, vamos ouvir no ser E assim vai Sabe Graças a Deus Gente Então eu só tenho a agradecer Deus restaurou a minha vida Eu sou o tipo de pessoa que Depois que eu tive a minha filha Eu aprendi muito Muito, muito Eu passei uns bons bocados E foi na confiança de Deus E o que Deus fez Na minha vida hoje E resumindo Eu namorei dois anos Já fazem quatro Que eu tô casada Glória a Deus Graças a Deus E pretendo assim Ficar bem velhinha Com meu marido E virar semente junto com ele Amém Amém Se Deus quiser Então Deus restaurou Deus restaurou minha vida E desde a dificuldade Que eu passei com a minha filha Eu aprendi a confiar Orar E Marcelin Como Deus é maravilhoso Quando eu tava solteira Num momento muito difícil Da minha vida Numa semana Bem angustiante Você imagina você solteira Com uma filha Voltar pra casa da mãe Sim Eu recebi um e-mail De um cliente meu Ele me pediu um boleto Eu mandei o boleto pra ele E ele me mandou um e-mail E falou assim Tati Deus me mandou Mandar esse e-mail pra você Eu sou da carismática Gente, eu fico arrepiada Toda vez que eu lembro disso E era um e-mail contando A história da águia Que a águia Quando ela vê Que ela tá chegando No final da sua vida Ela sobe no topo mais alto E começa a trocar as unhas E trocar as penas Ele falou assim Ela sofre Porque é uma transformação dolorida Mas ela precisa passar Por aquela transformação Pra ter mais 30 anos de vida Aí ele fala assim Então a espera que a gente tem Que tem oração É uma espera ativa É esperar Mas esperar em oração Gente, foi tão lindo aquele e-mail Maravilhoso E foi assim Deus falando comigo Eu não tenho dúvida Que Deus falou Porque estava escrito Exatamente tudo O que eu precisava ouvir ali Tudo, 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 tudo E três dias depois Eu conheci o Adriano Aí eu não tinha dúvida mesmo Que era de Deus Aí você já tinha Arrancado as unhas Arrancado as penas Não, você já tinha trocado tudo Arrancado as unhas Arrancado os cabelos Gente, arrancado tudo já E já estava Falei assim Bom, Deus Agora é a hora, né Eu já paguei tudo que eu fiz Prometo continuar aqui de volta É E não pisar mais na bola Não pisar mais na bola Não desobedecer É Porque é a gente que caça, né Ó, mas é lindo Porque todos nós passamos, viu E por mais que também Não precisa Essa condição De passar por dor Sabe, Tati É importante a gente dizer aqui também É Existe coisas na vida da gente Que é natural A nossa rejeição nesse mundo É natural quando a gente se aproxima de Deus A gente vai ser muito rejeitado aqui Por muitas Muitas Ideologias Muitos pensamentos E não precisa você Dar uma escorregadinha Pra pagar um preço dolorido, não É bem isso Porque a gente É A águia Não fez nada de ruim Pra poder fazer Passar por essa fase Na vida dela De ter que arrancar Tudo com dor E sobreviver Pra poder viver Esses 30 anos a mais Faz parte do processo Da vida da águia Na nossa vida É algo que a gente Aqui no Brasil Pelo menos É muito E hoje tem sido plantado No mundo inteiro isso, né De você não sofrer Não, não faça a coisa Que você não goste Não é? Não A gente Acostuma ficar assistindo É um mundo sem frustração É Muito Big Brother Todo mundo é feliz Todo mundo é bonito Que não importa Se você vai fazer alguém feliz Ou não Você importa É que você seja feliz O egoísmo, né É Então isso é semeado Desde o coração Das nossas crianças Exatamente E a gente precisa já A começar nas crianças A plantar essa semente Que isso não é verdade Jesus nunca falou isso Que nós vamos ter que pagar Um preço, sim Sempre Por aquilo que é de Deus E nós vamos ter que fazer isso Com a nossa vida E é no cotidiano É diariamente A gente sofre por alguma coisa Diário É no dia a dia É uma escolha diária É você ter que escolher Fazer as coisas Do jeito de Deus Ou do seu jeito Exatamente E fazendo do jeito de Deus Vai trazer sim Sofrimento pra gente Mas é um sofrimento Que tem uma colheita maravilhosa Pra você dar um voo maior, né? Exato E se você não fizer Do jeito de Deus Você vai sofrer também Só que vai ser pior o sofrimento É porque daí Você não tem onde se apegar Eu falo assim É muito difícil As pessoas que não tem Aonde se apegar Aonde elas não Porque eu falo assim Quando eu sofri Porque eu falo Que eu passei uma fase Da minha vida Que eu comi Um pouco de água Amassou E ele sapateou em cima Porque não foi fácil Se eu for contar aqui Toda a minha história Da minha gravidez Até o dia de hoje Foi assim Eu nem acredito Que Deus fez tanto Na minha vida Sabe? Não acredito mesmo E Deus é maravilhoso Mas assim Eu sofri, Marcelinho Mas em momento nenhum Eu duvidei de Deus Porque eu falava assim Às vezes Teve vezes E ainda veio nesse meio Que a gente não deve Questionar a Deus E eu questionava O porquê Porquê comigo Eu sempre fui tão boa, Senhor Eu pequei nisso Mas olha Eu fiz tudo isso certo E no e-mail que veio pra mim Gente, eu preciso achar Aquele e-mail Vou te mandar Veio escrito justamente isso Que a gente não tem que ficar Questionando a Deus Você sabe o que você fez Você sabe porquê Tá passando aquilo Então O que você faz? Fica na espera Mas é uma espera ativa É uma espera em oração Não é uma espera Eu vou esperar Eu quero que Deus Coloca ali pra mim Mas também Você não se mexe Você não procura melhorar Você não procura mudar Suas atitudes Você não procura mudar Suas companhias Você não procura mudar nada Então não compensa Como é que Deus vai fazer Se você não dá abertura Pra Deus fazer? Não é verdade? Então você foi lá Que foi o meu caso Fui lá Eu errei Eu desobedeci E eu sabia Que eu tinha desobedecido E como eu era de Deus Eu sabia o que eu tava passando Sabe? E Deus me honrou Deus me honrou muito Deus me honrou E Deus sabia da família que eu queria Eu sempre quis uma família Eu sempre quis um marido Pra ir comigo na missa Com a minha filha Eu sempre quis isso Sabe? E quando veio o Adriano Veio da congregação Eu falei Ai Senhor Mas o Senhor Pôs no meu coração Que era ele Eu tinha certeza Porque deu dois dias Depois desse e-mail Eu tava em oração Uma oração ativa Que é Eu queria uma família E Deus me deu a família Que eu queria Sabe? Ele veio O Adriano Uma pessoa bem maleável Fez tudo Falei Adriano Quando eu conheci ele Não fiquei Ele já me pediu em namoro Já era uma coisa mais certa Já comecei a namorar Não saí ficando Namorei Casei na igreja Me consagrei Ele se consagrou Então assim Vamos fazer tudo certinho Pra que Deus honre Sabe Marcelinho? Não que não tenha dificuldade Que ser Não Mas a gente sabe Que mil maravilhas Não tem problema Não Que as vezes não discuto É muito difícil a gente discutir Mas a gente sempre tem Umas opiniões adversas Assim Sabe? Porque eu falo Às vezes eu falo alguma coisa Pra ele Eu jogo assim no ar Eu sei que ele sai Ele não me responde Mas ele pensa Aí depois ele volta E assim a gente vai indo Mas Deus honra demais Deus tem me honrado Em tudo na minha vida Graças a Deus Marcelinho Uma benção Tati E pra essas pessoas Que hoje estão Nessa fase De purificação De De repente nós temos pessoas aqui Que estão vivendo O pior momento da sua vida Como você já passou O seu pior momento Sozinha Sozinha Sem contar com ninguém Você partilhando com a gente No dia que você estava levando As sacolas Da sua mudança Eu estava fazendo a mudança Sozinha no meu apartamento O dia que minha bolsa estourou Eu lembro Carregando sacolada de roupa E subi a escada E desci a escada Sozinha Porque daí Eu tive que fazer terapia Quando eu engravidei Porque foi muito difícil Pra mim Foi difícil Pra minha família Foi difícil Eu aceitar a decepção Que eu tinha causado Foi muito difícil Gente Foi muito difícil Eu ganhei sozinha Eu cheguei Eu fiquei assim Eu enfrentei a gravidez sozinha Você sai Porque você é grávida Na rua Sozinha De seis meses Chegou uma pessoa Falar assim pra mim Um dia Nossa Tati Que triste A sua vida Grávida Sozinha Aí eu falei assim Gente Triste é ter câncer Triste é ter Você ter uma doença Incurável Eu tenho uma filha Então eu coloquei Aquilo na minha cabeça Falei E Deus tem um propósito Com isso Porque eu sei A gente sabe Do que a gente é merecedor E do que a gente Não é merecedor também E eu sabia Eu falei Senhor eu sei Que se eu tô passando por isso Alguma coisa vai vir Porque eu questionei muito E toda vez que eu questionava Senhor Pra que isso Sempre vinha assim Ai Tati espera E realmente A minha filha veio Da forma que veio Porque tinha que ser Porque se fosse hoje Eu já não poderia ter filho Porque eu tive que retirar meu útero Eu tinha um problema no útero Só descobri esse problema Devido a gravidez que eu tive Então assim Tudo hoje Eu vejo a resposta de Deus Em tudo Tudo que ele fez na minha vida Sabe Quando eu entrei naquele hospital E eu retirei o útero No mesmo hospital que eu ganhei A enfermeira que cuidou da minha filha Foi a mesma enfermeira Que cuidou de mim agora A gente até conversou Então assim E quantos anos tem a sua filha hoje? Seis Seis anos né Marcelinho Se eu olhar pra Seis anos atrás Eu nunca ia te falar Uma que eu nunca ia imaginar Tá aqui E eu nunca ia imaginar Ter vivido tudo que eu vivi E graças a Deus Eu passei por tudo isso Hoje eu agradeço a Deus Por tudo 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 que ele tem feito na minha vida Porque assim Devido a todas essas tombos Que eu caí Passar por todos Esse tipo de problema Hoje eu consigo dar um testemunho Eu consigo ajudar Às vezes alguém Que tá difícil Sabe Eu tenho bastante amiga Ai Tati Acontece isso Difícil As meninas sempre procuram E eu falo Eu tive uma amiga minha Que ela falava assim Amiga Eu não sei como você não tá em depressão Se eu tivesse no seu lugar Eu tava morrendo de chorar Gente Mas se eu chorar Não vai resolver Porque se chorar resolvesse Não tinha ninguém morto Tá Todo mundo Tudo quanto é velório O povo morre de chorar Então não ia ter ninguém morto Chorar não resolve Entendeu A gente tem que ter E por isso eu falo A importância de ter Onde se apegar De ter Deus Porque se você não tem Onde se apegar Aí tá perdido Aí você cai Entendeu Então graças a Deus Não precisei tomar antidepressivo Não precisei tomar nada Ganhei minha filha Enfrentei tudo E eu falo assim Eu fui vivendo um dia Quanto tempo depois Veio o Adriano Depois que você A Isadora tinha dois anos e meio Quando veio o Adriano Dois anos e meio depois Foram dois anos e meio De sofrimento Não foi fácil Foram dois anos assim Fora a gravidez né Sim Três anos e meio Três anos e meio Foram três anos e meio Isso é que eu lembro Marcelinho Eu lembro até hoje O primeiro final de ano Que eu passei com o Adriano Porque faziam quatro finais de ano Que eu passava chorando Triste Angustiada Sempre tinha algum problema E eu falava assim Senhor Ah esse ano Não é possível que eu Entra mais um ano chorando Jesus E eu entrei Os anos chorando Pra senhor Não é possível que mais um ano De raiva E eu entrei Mais um ano assim E daí O primeiro ano Que eu passei com ele Que a gente se conheceu Em agosto Nós já começamos A namorar em agosto Logo foi o final do ano E eu já tava casada Eu mudei No dia de Nossa Senhora Já dou junto Olha que benção Então eu falei assim Senhor Olha O primeiro final de ano Que eu passei com ele Eu nem acreditava Marcelinho Eu falei Senhor Obrigada 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 E hoje eu só agradeço A Deus Agradeço muito Pela família Porque eu falo assim Todos os problemas que vêm A gente ora pelos problemas Financeiros Por tudo Mas eu falo assim Nada paga Paz dentro de casa Paz na família Não tem preço A saúde E a paz na família Eu falo assim Não tem preço Não tem preço Sabe Não tem preço Então Deus me honrou Mas também gente Eu fui numa oração incessante Eu não parei Falava Senhor Não é possível O Senhor sabe E eu rezando Ali insistindo Aquela história Que o Marcelinho fala A oração incessante Faz Deus parar O que ele tá fazendo Pra ouvir Pra fazer o que a gente Tá pedindo Exatamente Então Deus me ouviu Porque eu chorei Chorei Gente do céu Tanto que eu chorei Falei Senhor Jesus E Deus me honrou Eu falo assim Demorou Demorou assim Porque o nosso tempo Não é o tempo de Deus É como você sempre fala Tem jeito Mas é do jeito de Deus Exatamente E foi do jeito de Deus Então assim Hoje a minha vida inteira Eu falo assim Tudo que a gente vai fazer Eu e o Adriano A gente entrega pra Deus Até trocar um carro A gente entrega pra Deus Exato Sabe Mais um testemunho Vai lá Mais um testemunho Aproveita Olha o meu marido Entrando aqui no meu face Essa é a minha esposa Tá glória Tá aí Adriano Quando a gente foi trocar O carro do Cruiser Eu queria um Focus E ele queria um Cruiser Uma guerra Não eu quero Falei Adriano Deus vai preparar Aí como eu vi Que a gente tava discutindo Por muito por aquilo O que que eu fiz Adriano Deus vai preparar Vamos pôr na mão de Deus Que ele prepara Foi bem numa época De festa junina Eu tinha que comprar Uns tecidos Pra fazer um vestido De festa junina No país Daí Parei na Novo Horizonte Entrei E daí o Cruiser Era mais caro Que o Focus Eu sempre fui A mais mão fechada Ele sempre foi Mais mão aberta Aí entrei E eu não queria o Cruiser Porque o Cruiser Era mais caro Aí entrei Dentro da loja Pra comprar De repente Um Cruiser parado Na frente da loja Escrito Vence De uma mulher Acho que era De Vaiporã E Biporã E ele teve que Ficar me esperando Na frente da loja Ligou A mulher fez Um preço mais barato Novinho Porque ela era Tinha um problema Na perna Então ela não dirigia muito Eu peguei ele Acho que não tinha 20 mil quilômetros Soldado né Tiara Novinho Novinho E deu tudo certo E Deus preparou Eu falei Você tá vendo Adriano Como Deus prepara Aí demorou Nosso consórcio Pra sair E não saia E eu já tinha vendido Meu carro E eu fiquei sem carro Tinha que pegar O carro da minha mãe Emprestado E pegar carro emprestado Ninguém merece Mesmo que é da mãe Não é fácil Você fica com medo Não merece pegar emprestado E não merece emprestar Exatamente Você acha Ninguém gosta Aí foi Eu falei assim Adriano Vou falar lá pra ela Fazer uma proposta Indecente Eu sempre fui mais Cara de pau Falei Bom Vou falar pra ela Se ela não libera o carro Eu vou pagar Mas vai sair Mês que vem o negócio Ela liberou Marcelinho Uma pessoa de Deus Também Abençoada Uma querida Ah meu tio lindo Aqui ó Ele que é nosso sócio O tio Gilberto Um princeso Seja bem vindo Gilberto Deus te abençoe Querido Ai não posso ver ele Que eu choro Ai ai Ainda bem que você não tá vendo Mas que benção Viu Olha Ela ora muito Pela nossa empresa Que benção A Tati é demais Te amo E olha Muito mesmo E peço pra ela Orar muito É A oração Sempre vai ser pra gente A fonte de benção Sempre E é isso que o Senhor nos ensina E é isso que o mundo Quer tirar da gente Nossa Meu tio me acompanhou Todo nesse sofrimento Viu Marcelinho Desde a gravidez Até montar empresa Até tudo que a gente passou Em Apucarana Que em Apucarana Nós passamos Gente Dormimos no chão Sabe As vezes as pessoas Vem o que você vê Conseguindo com o tempo Porque a gente trabalha muito Pra conseguir Mas ninguém vê o que você passou Sabe Nós moramos num lugar Não vê a luta Não vê Nós dormimos no chão Eu e meu marido Sabe Nós dormimos Com a minha filha Dormimos no chão Passamos Moramos numa casa Tão 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 difícil A Isadora teve uma crise Que eu tive que correr Com ela pra Londrina Teve que aplicar na veia Porque só não tava abrindo os broncos De tanto que a tacologia dela Meu Deus Que foi uma outra coisa Que Deus curou também Muito úmido Muito Não Nós passamos assim Se o Adriano sentar aqui Em quatro anos Tudo que a gente passou Mas o bacana Que eu sempre falo pra ele Toda vez Às vezes a gente Deitado no chão Dormindo no colchão No chão Lá A gente tava feliz Sabe E a Isa fala isso Esse dia a gente tava Até meu tio tava lá Tomando café com a gente A Isa tava falando assim A gente contando Comentando disso E é legal que ela acompanha Ela falou assim Ai Odindo Ela chamou ele de Dindo Meu Dindo A gente não tinha nada A gente dormia no chão Mas daí a gente orou 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 E Deus abençoou E toda vez que ela quer Alguma coisa Ela Ai mamãe Vamos rezar Ai de tanto que acompanha Então assim A gente passou uns bons bocados Sabe Mas o bacana É que eu passar Essa outra fase Da minha vida Depois que eu te encontrei Meu marido Foi que em momento nenhum Um deixou o outro cair Porque teve vezes Da gente lá em Apucarano Que eu achei Que o meu marido ia infartar E eu junto Falei Senhor eu tenho que ser Forte pra mostrar pra ele Sabe Então a gente foi Muito parceiro Nessa fase E Deus abençoou E graças a Deus Quando levamos um chutão Foi só pra ir pra frente Graças a Deus Deus tinha Deus tinha plano Como tem Tem planos Tem plano Olha que lindo aqui Nina lá Rodrigues Testemunho muito lindo Deus abençoe sempre Eu sou de Sorocaba Ai que linda Nina Então testemunho Arrasta Diz a palavra Sabe Tati eu queria que você Deixasse pra essas mulheres Que hoje nós temos Muitas mulheres no cerco E eu tenho certeza Que muitas Podem estar Passando Às vezes Esse momento Nessa fase Que você já passou De prova Tribulação A noite escura Sabe De estar sozinha De não poder contar Com ninguém E contar Somente Com o Senhor Mas nunca Deixar de contar Com o Senhor Porque Ele está lá O dia que você Estava deitado Lá no chão O dia que vocês Estavam sem ninguém Estava lá o Senhor Sustentando você Sustentando você Levando você Tomando pela mão O seu remédio Não foi o antidepressivo Do homem Foi o antidepressivo De Deus Foi a presença De Deus ali A te sustentar Olha também A Terezinha França O Gilberto Marcelinho Só tenho a agradecer A essa guerreira Tati Isso mesmo Gilberto Agradecer E orar por ela Também Viu amado Ore bastante por ela Porque ela vai estar Em oração por você Também E é assim que a gente Sustenta um ao outro Em oração Em oração Tati Passa para essas pessoas Essas mulheres Principalmente Que hoje De repente Estão enfrentando Esse momento difícil No casamento Estão enfrentando Esse momento difícil Na família Estão enfrentando Esse momento difícil No trabalho E até mesmo Às vezes Na sua vida financeira Passando por esse momento Que Esse tempo Que o mundo Por causa do pecado Passamos essa dificuldade Aqui financeira No nosso país Exatamente Afastamento de Deus Porque esse vírus Ele não tem Esse poder Que a mídia colocou Na realidade Ele tem um poder Gigantesco De matar sim Mas matar Por dinheiro E eu queria Que você pudesse Deixar essa palavra Aí para todos Esses que agora Assistem E ouvem E vão colocar Isso também Vai ficar gravado No coração deles Como aquela carta Que você recebeu Naquele e-mail Naquele e-mail Hoje É você Que vai deixar Essa carta Para eles Porque hoje Deus também te usa Olha que lindo Deus usou um dia Alguém Para poder te sustentar Alguém que eu nem conhecia Na verdade Eu não conheço Até hoje E aqui muitos Não te conhecem Exatamente E você vai estar Sendo usado Para deixar Essa Muito mais do que Um e-mail Hoje Um vídeo Para que toda vez Que ela tenha Uma queda Um problema Uma dificuldade Ela possa pegar E voltar Onde está Deixa eu ver Onde que falou De novo Como que foi mesmo É igual aqueles Testemunhos Que a gente sempre Procura Aquela música Que tem uma pregação Bonita Que quando você está Passando um momento difícil Você sempre volta Lá para ver Né Marcelinho Exatamente Então eu falo assim Para todas as meninas Que estão passando Dificuldade Que eu Que nem passei Uma dificuldade tremenda Na minha gravidez Mas em momento nenhum Eu deixei de orar Eu acho assim A gente não pode Deixar de orar A gente não pode Deixar de confiar Eu quero acolher aqui A Selminha Borges Olha a Selminha Está com a gente Lá no Podemos É uma benção Ministério dela Ali perto Seja bem-vinda Ali perto Ali da Delegacia Uma benção De Deus a Selminha Que Deus abençoe Deus abençoe Selminha Olha Deus nos ama Infinitamente mais É isso mesmo Selminha Um grande abraço Querida Uma alegria Tê-la com a gente aqui Ela é candidata Com a gente Lá no Podemos também Deus abençoe Vamos ver se a gente Limpa essas eleições Porque a gente Não entrega a chave Da nossa casa Para bandido Então por que A gente vai entregar O nosso voto Para um ficha suja Exatamente É a mesma coisa Você está entregando O seu país A sua cidade A chave da sua cidade Então eu acho Que a gente tem que pensar Bem como o Marcelino Sempre fala Bom meninas A única coisa Que eu tenho para falar Para vocês É não duvidar Da presença de Deus Para quem está Passando dificuldade Que está difícil Que acha que não tem mais ninguém Porque a gente cai nessa A gente acha que não tem ninguém Mas tem Tem Deus E Deus é o suficiente Sabe A gente já precisa aprender Orar mais Esperar mais Procurar mais Na palavra Em vez de ficar procurando Uma coisa que eu aprendi Nessa situação Que eu passei Foi não ficar Pedindo opinião Para todo mundo Você sai contando O seu problema Para todo mundo Nem todo mundo Que você conta O seu problema Quer te ajudar A resolver As pessoas Às vezes Elas querem te ver bem Mas nunca melhor que elas Isso Então assim Conta para Deus Se ajoelha para Deus Pede para Deus É muito bacana A história da águia Que fala que Quando ela está vendo Que ela está chegando No fim da vida Ela voa o mais alto Que ela pode E ela começa Aquele momento De transformação Dolorido Porque tirar as penas Tirar a unha Não é fácil Dói Dói demais Às vezes você vai precisar Tirar alguma coisa Da sua vida Que vai doer Sangra Vai sangrar Vai doer Às vezes você precisa Entregar alguma coisa Para Deus Tipo assim Ó Senhor Isso daqui não é para mim Vai doer Eu deixar isso daqui Para trás Mas você precisa deixar Porque é isso que vai fazer Com que você voe o mais alto E viva por mais 30 anos Entendeu Porque não foi fácil Para mim Quando na minha gravidez Desistir De toda uma fase E falar Senhor Não A partir de agora É diferente Entendeu Doeu muito Eu chorei muito Para resistir Não foi fácil E Deus Iria Eu falo assim E foi exatamente O que eu vivi Sabe Doeu Chorei Sangrei Fiquei sozinha Mas eu estava sempre ali comigo Passei vergonha Porque Vergonha não Mas a gente sabe Eu não sei se aqui tem mais alguém Que carregou uma gravidez sozinha Mas carregar uma gravidez sozinha Na rua Ah não É fácil As pessoas te apontam Por mais que hoje você Quando alguém fala assim Ai que teve uma avó Que foi grávida sozinha Eu fico imaginando Que não foi lá atrás Que hoje já não é fácil Por mais que a gente esteja Vivendo um mundo assim Ai Super tranquilo Super moderno Não é moderno As pessoas te olham sim De olho torto sim Você sempre Vai achar que está devendo Alguma coisa Mas a gente tem que pensar Que a gente não deve nada Para ninguém A gente deve para Deus E se Deus está permitindo aquilo Por mais que você tenha errado Para trás Que fique um ponto Para trás E que a partir de agora Você se transforme Mesmo que doa Para poder viver Mais 30 anos Para que não Que aquilo não faça Com que você fique Sofrendo uma vida inteira Te gerando uma depressão Te gerando um problema Não Abraça aquilo Como benção do Senhor Entendeu Porque Por mais problema que seja Se a gente estiver No caminho de Deus Deus transforma Essa transformação Que a águia tem É a transformação Que a gente tem E Deus faz você voar Olha Lindamente É não sair da presença dele É permanecer com Deus É você saber Onde você pisa Onde é o seu lugar E onde não é o seu lugar Porque hoje o mundo Oferece muita coisa E muito lugar Não é para a gente Entendeu Não é feio Você não querer ir Não é feio É uma coisa assim Eu e meu marido A gente tem muito assim Na nossa casa Nós temos muitos amigos Mas dentro da minha casa Difícil Muito difícil Ficar Enchendo de gente Não É minha família Algumas amigas Às vezes vão tomar café Alguma coisinha assim Sabe A gente não tem Aquele só de um monte de amigo Todo mundo bebendo Todo mundo Não Não por nada Mas não é para mim Entendeu Não é para mim Não é para ele A gente não sente bem assim Entendeu Então tem coisa que você vai ver Que você não precisa ficar carregando Aquele peso Para mostrar para ninguém Exato Sabe E Deus honra É uma espera É como a espera da águia É uma espera incessante Na oração É uma espera Lá Mas é uma espera em oração Não é uma espera parada Sentada Sem se mexer É uma espera em oração E Deus honra Porque se eu olhar para trás E ver há seis anos atrás Eu subindo e descendo Aquelas escadas Sozinha Com sacola Meu tio Minha mãe Todo mundo que deve estar vendo Sabe Subir todas aquelas escadas Com sacola Sozinha Ganhar um nenê sozinha Montar um apartamento sozinha E você ter que enfrentar O olho de todo mundo Porque todo mundo Te olha torto Não é fácil Não é fácil Mas Deus estava comigo Em todos os momentos E hoje Deus me honra Graças a Deus E eu sei que Ele vai honrar Cada uma de vocês Que estão assim Querendo Sabe Ir para frente Que estão querendo Uma resposta do Senhor Esperem em oração Que Ele dá a resposta Por mais que às vezes A gente ache Que tipo assim Não Deus não fala Eu esperei quatro anos Eu passei quatro finais de ano chorando Quatro viradas de ano chorando Nunca vou esquecer Foi muito dolorido Então assim O primeiro ano que eu passei Com paz Eu falo Senhor Olha Hoje o Senhor me honrou Muito obrigada Vou guardar ela Para o resto da vida Vou guardar Para o resto da vida Essa paz Essa família Isso que o Senhor me deu Sabe E quando eu pedi Eu falo assim Não é feio Que nem Eu falo Tudo Quando a Nossa Senhora Vê a gente Já põe a mão assim Ai Jesus Mas eu peço tudo Eu ponho Deus A frente de tudo Se eu for trocar um carro Eu sempre falo Com meu marido Adriano Vamos pôr na mão De Deus Se tiver que ser Vai ser Se não tiver Vai dar tudo errado Isso Eu sempre falo pra ele Se não tiver que ser Vai dar tudo errado E se estiver dando errado Não continua Não continua Porque não é pra ser Entendeu Então assim Até ele As vezes comentou comigo Que ele vendeu Empresinha de óleo dele aqui Quando a gente foi Pra Apucarano Ai as vezes ele falava assim Nossa Me arrependo tanto Não se arrependa Não se arrependa É tudo na hora de Deus Tudo tem um porquê E Deus tá abençoando A gente sempre colocou Na mão dele E hoje a gente colhe os frutos Graças a Deus Sabe E aí eu queria que você Deixasse uma mensagem também Essas meninas Que hoje estão aí Participando com a gente E que possam estar nessa fase de namoro De encontrar a pessoa E de fazer essa experiência De não ficar se entregando Não fica É gente Porque quando eu Depois que eu ganhei Depois que eu ganhei minha filha Até eu encontrar o Adriano Mas eu não quero ficar Uma porque eu tinha uma filha E eu acho que depois que a gente tem filha A gente tem que se preservar Porque se você quer ser exemplo pra alguém Você tem que dar o exemplo Então assim Eu não queria sair ficando com todo mundo Porque eu me sentia que eu estava Desrespeitando ela Então eu não queria Cada hora tá chegando com o namorado Cada hora Mas o que a minha filha não ia pensar de mim E que exemplo que eu não ia estar dando pra ela Entendeu? Então eu ficava pensando assim Eu não quero isso Quando for a pessoa certa Eu coloco no meu coração Que é a pessoa certa Porque eu não quero ficar Eu quero namorar Quem que namora nos dias de hoje? De cara São raros São raros Mas Deus prepara Se você pedir Deus prepara Porque ele é o Deus do impossível E foi o que aconteceu Quando eu conheci meu marido Eu já fui com isso na cabeça Falei, bom Eu não quero ficar É um contemporâneo agora Não é uma coisa de 10 anos atrás Não é agora Exatamente Faz 5, 4 anos e meio Porque eu casei rápido Então eu pensei assim Senhor, eu não quero ficar Porque essa história de sair ficando Não é pra mim Porque eu sei que é uma coisa errada Eu era da igreja Então eu sabia Eu dei uma desviada Paguei por isso Falei, então eu não quero ficar Eu quero namorar E aí fui conhecer ele E daí a gente conversou Não saí ficando Não A gente conversou Conversamos bastante Jantamos E no final da janta Ele me pediu em namoro Sem nem ter beijado Sem nem ter nada Falei, olha que bonitinho Falei, Senhor Então é isso mesmo Que eu quero Um princeso Falei, Deus Então o Senhor Está respondendo As minhas orações Porque a gente pede E Deus responde Isso Então, gente Não fica se entregando Pra todo mundo Ficando com todo mundo Porque quando você está com fome Qualquer coisa serve Entendeu? E eu paguei caro Por esse Qualquer coisa serve Então eu acho assim Espere em Deus É uma espéria em oração É uma espéria incessante Em oração Uma espéria ativa Que Deus vai honrar Mas não fica se entregando Porque não tem como Você mexer com o porco E não sair sujo Entendeu? Você acaba Que você vai Vai sujar Vai cair Entendeu? Então, meninas Rezem Peçam pra Deus E confiam Acho que a parte do confiar É muito importante Louvado seja Deus E aí fica então A palavra Pra que você possa Colocar ela também Em prática na sua vida A confiança A espera E a oração Que você nunca Desista dos seus sonhos Porque Deus Nunca vai desistir deles Porque muito mais Do que os seus São os sonhos Do Senhor Para cada um de nós Com certeza Porque eu Nunca esperava Viver o que eu vivo hoje Ter a minha casa Ter o meu marido Ter a minha família Nunca Entendeu? Então eu pedi uma coisa E Deus me honrou Com uma coisa muito maior Exatamente Graças a Deus Mas prezando Por aquilo que era a essência A vontade de Deus Na vida da gente A obediência na palavra E de ver que em muitas coisas A sua mãe estava certa Muito Desobedeci Não é Marcelinho? Nunca dormi fora de casa Fui dormir com 28 anos Voltei grávida Desobedeci minha mãe Então tipo assim Vamos ouvir a mãe também Mas nunca mais Errei uma vez Caí Levantei Meu Deus do céu Olha só E quanto O noite que custou Mas custou a maturidade Custou a felicidade Um crescimento Sabe? O crescimento Por isso que é importante A nossa educação em casa Porque isso tudo pesa no dia No dia que a gente Se encontra sozinho Você sabe pra onde voltar Você sabe pra onde voltar Por isso que eu falo Por mais que eles se desviem Eles sabem pra onde voltar Que foi o que aconteceu comigo Eu sabia onde voltar Isso Entendeu? Eu fui Mas eu sabia que eu podia voltar E quando eu voltei Eu sabia onde me apegar Porque a minha família Sempre foi católica Então eu sempre participei de grupo Então assim Eu desviei Fui Me iludir Eu trabalhava Ganhava bem Eu tinha meu carro Nossa senhora Era de boa Independente de tudo Independência de tudo Não precisava de ninguém pra nada Eu tinha meu carro Eu tinha meu apartamento Eu tinha tudo Eu tinha meu salário Eu não ganhava mal Era só pra mim Entendeu? E fui minha filha A hora que Deus pesou a mão Não tinha nada De repente Foi Acabou Era tudo Uma ilusão E é assim que Gira em torno Das pessoas Da gente As ilusões do mundo Exatamente É a ilusão do mundo É o que o inimigo Vai colocando pra você É E se você Saiu dessa ilusão dele Você vê que Não tinha nada mesmo Não tinha Porque na realidade Ele quer esconder a realidade Exatamente O que é a ilusão? Esconder o que é a realidade É aquela história A grama do vizinho É sempre mais verde Que a sua Só que é artificial E a gente não sabe Tem tudo isso E as vezes ela nem existe Exatamente Não é? Então Que nós possamos preparar O nosso coração Pra escutar esse Deus Falar conosco Na palavra Porque na vida A gente já acabou de ouvir E é Uma palavra Encarnada E é isso que Deus Quer fazer conosco Encarnar a sua palavra Em nosso coração Para que possamos Vivê-la no nosso dia Fala Senhor Fala Senhor conosco Deus quer falar Tome conosco aí hoje O Evangelho É Você que está aí Participando com a gente Pegue a sua Bíblia Pegue a palavra Do Senhor Em Lucas Capítulo 12 Do 1 ao 7 Lucas 12 Do 1 ao 7 Senhor Fala conosco Eu quero ouvir Sua voz Preciso estar atento A todo movimento Dentro do céu Em direção a mim Fala Senhor Preciso ouvir Tua voz Eis aqui o Teu servo Fala no irmão Na palavra do Senhor E no meu coração Pega a sua Bíblia Não deixa Deus Ficar sem o teu ouvido hoje Lucas 12 Do 1 ao 7 Deixa Ele falar com você Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar Comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir Sua voz Eu quero ouvir Tua voz Preciso estar atento A todo movimento Do céu Em direção a mim Fala Senhor Preciso ouvir Tua voz Preciso ouvir Tua voz Eis aqui o Teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Fala Senhor Fala Senhor Preciso ouvir Tua voz Eis aqui o Teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Sim Senhor Fala conosco Lucas 12 Do 1 ao 7 Deixa Deus falar com você Se, eu versus todas Se, eu às vezes O que eu às vezes Vamos lá Vamos lá Aqui Para os olhos E eu às vezes Eu às vezes Se, eu às vezes Eu às vezes Eu às vezes Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram A ponto de uns pisarem os outros Jesus começou a falar primeiro aos discípulos Tomai cuidado com o fermento dos fariseus Que é hipocrisia Não há nada de escondido que não venha a ser revelado E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido Portanto, tudo o que tiver desdito na escuridão Será ouvido na luz do dia E o que tiver despronunciado ao pé do ouvido No quarto será proclamado sobre os telhados Pois bem, meus amigos Eu vos digo Não tenhais medo daqueles que matam o corpo Não podendo fazer mais do que isto Vou mostrar-vos a quem deveis temer Temei aquele que, depois de tirar a vida Tem o poder de lançar-vos no inferno Sim, eu vos digo A este temei Não se vendem cinco pardais Por uma pequena quantia No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus Até mesmo os cabelos de vossa cabeça Estão todos contados Não tenhais medo Vós Vós valeis muito mais do que estes pardais Eita Senhor Tu és tremendo Que palavra linda Um dia muito propício para esta palavra É resposta do testemunho, Tati Deus faz tudo, tá vendo? Tudo perfeito Tudo perfeito Até a palavra perfeita no dia de hoje Até a palavra do Senhor Para coroar esse momento tão lindo Desse testemunho de vida Ele preparou até o dia Preparou o dia Sim, Deus prepara todas as coisas pra gente Ele não prepara só o dia de comprar o carro Prepara tudo Ele prepara todas as coisas E isso é muito importante pra gente hoje Saber que as pessoas se reuniam em torno de Jesus Para ouvir o que ele tinha a dizer Porque acreditavam no que ele dizia E então Jesus começa a direcionar Já que ele estava com uma multidão de pessoas dessa E também os seus discípulos Ele direcionou Para não perder o costume Para aqueles que mais precisavam ouvir Exato Os fariseus Que gostavam de cobrar tudo dos outros Mas não faziam nada Que gostavam de seguir uma doutrina Mas não tinha espiritualidade nenhuma Exatamente Ficava só na letra E colocava um peso tremendo na letra E nas costas dos outros Impossibilitando eles De viverem aquilo Com o coração aberto E não como um peso Um fardo Porque jamais a palavra de Deus existiu Para ser peso e fardo Para ninguém Para ser difícil, né? Para ser impossível de viver aquilo Pagando um preço que jamais poderia ser pago Porque o que eles cobravam era demais Era muita cobrança 613 leis Meu Deus Era muita coisa, né? 613 leis Era o que eles cobravam desse povo nessa época Impossível Impossível Muitas coisas impossíveis Porque eles mesmo não viviam Mas tinham Mas cobravam O poder na mão de cobrar, não é? E Jesus Ele veio exatamente Para falar isso Que muita coisa era hipocrisia Cuidado com o fermento dos fariseus Que é a hipocrisia O fermento, ele é responsável na massa Jesus, ele é muito inteligente As parábolas de Jesus Elas são É muito consistente Porque ele usava o material que ele tinha na época Então pão todo mundo fazia em casa Não existia padaria na época de Jesus Existia, cada um fazia o seu pão Comprava-se farinha E o fermento sabia que Se não tivesse fermento Não crescia Não tinha nada ali Ficava uma coisa pesada demais Para se comer Então Jesus disse que Os fariseus Eles usavam um fermento Que fazia crescer As coisas, né? O ingrediente Então Se o fariseu usava o fermento O condimento que eles usavam O principal era a palavra de Deus Porque eles eram os únicos Que tinham a palavra de Deus na mão Não existia a Bíblia nesse tempo Não existia nem a Torá Na mão de Deus Era só eles que tinham A palavra de Deus Então eles usavam o fermento na palavra É isso que Deus Eles usavam a palavra Para se engrandecer É, e colocavam o fermento Do jeito que eles queriam Faziam crescer o ponto Que eles queriam usar Exato Então virava um elefante branco Que ninguém conseguia enxergar Por total E era algo Muito escondido Porque as pessoas mesmo Não se encontravam com Deus Se encontravam só com esse fermento Com essa massa produzida Com aquilo que era para ser Deus Então eles produziram um Deus Segundo eles Com aquilo que Deus era Eles que criaram É Sem perder a essência A favor deles Usando sempre a favor Aquilo que Para eles era muito favorável Para preservar o seu lugar Preservar também a sua forma de vida E não deixava ninguém sequer falar Porque até próprio Jesus Foi exatamente crucificado e morto Porque ele teve essa liberdade de falar Que foi conquistada também Por todo o seu processo de formação Nem Jesus pulou o processo de formação Ele também teve que sentar na cadeira Para aprender E aprender com pessoas boas Aquilo que eles não entendiam E se faziam o peso Nas costas dos outros Mas Jesus foi muito claro Para os fariseus E para aquela multidão Que ouvia ele Ele falou aquilo Que eles não imaginavam escutar Não há nada de escondido Que não venha a ser revelado Não pensemos que a gente Fazia as coisas escondidas ali Não é Tati? Não vai aparecer Não vai nascer daqui a nove meses Fazer as coisas escondidas Não vão ser reveladas Aquilo que Olha E não há nada de oculto Que não venha a ser conhecido Exatamente Eu falo Que é por isso Que às vezes Eu oro tanto Se é seu joelho Que eu falo Que o que você pede em oração Deus te ouve Exato Mas o que você faz de errado Também Deus mostra Eu sempre falo isso Até para o Adriano Meu marido Que às vezes tem um Temos uns probleminhas lá Com o pessoal Eu falo Adriano Amor Deixa Que uma vez Como você disse Deixa que os mortos Sepultem os mortos Eu sempre falo isso para ele Deixa que os mortos Sepultem os mortos Porque o que eles estão fazendo Achando que é escondido Uma hora Deus revela E vai esfregar na cara De todo mundo Exatamente Não é que Deus revela Você faz escondido O que você faz escondido Ali junto com o inimigo O próprio inimigo Vai usar daquilo Para a sua vergonha É porque ele quer fazer isso É o que ele quer fazer Ele não pensa Que ele está fazendo escondido Que ele vai deixar escondido Porque ele é o cara Não Você está fazendo escondido Ele está te ajudando Mas na hora que você estiver Se achando ali Ele vai acender a luz E vai mostrar para todo mundo Não tem como Uma mentira Se tornar uma verdade Não Não tem como E não tem como você mentir E depois ficar ajoelhando Para Deus te abençoar Exato Então aí Está um grande ponto Em que Os fariseus Estavam vivendo nisso E a gente Nós não podemos cair nisso Que hoje também Nos é passado Por muitas pessoas Não Fica tranquilo Todo mundo faz É Todo mundo faz Não é Principalmente a gente Que está indo lá Nesse novo lugar de missão As pessoas falam Para mim E falam para meus amigos Que temos muitos amigos Que estão com a gente Na campanha Falando Não Eu tenho medo Do Marcelino Ser contaminado Lá dentro Quantas vezes Eu já ouvi Quantos eu ouço Até hoje Se o Bolsonaro Tivesse pensado assim Nós estávamos perdidos Nós estávamos mortos Nunca mais Iamos ter igrejas Abertas aqui no Brasil Gente Gente E é isso que o demônio Quer que a gente faça E que aqueles que também Acreditam em Deus E em nós Façam também Que sejamos desacreditados Naquilo que somos Chamados a fazer E eu digo para todos Olha Eu estava pensando aqui É A Selminha A Selminha entrou Aqui também Tem gente do nosso Do nosso partido Falando assim Mas o Marcelino Como que ele vai fazer Ele não anda Ele não anda Deus tem gente Do céu Uma coisa que Deus Colocou no meu coração Foi essa Os propósitos de Deus Então eu fiz um propósito Com o Senhor Nessa campanha Eu vou andar Quando eu puder andar Mas eu nunca deixarei De fazer aquilo Que já é Nos dado pelo Senhor A fazer E o Senhor Que cuide de andar Por onde eu não consigo andar Senhor que cuide Dessa parte Ele que leve Ele que me ajude nisso Porque se for dele Vai ser Ele vai ajudar E já está ajudando É ele Irmãos Eu quero assim Que você No momento da vida Que você viva Como também a Tati Está vivendo Eu estou vivendo A Lu está vivendo E cada um está vivendo É importante Colocar Deus Na frente de tudo E não é ser relaxado Relapso Deixar de fazer as coisas Não É fazer diferente Inclusive foi uma pérola Aqui né Esses dias atrás É Deixar de fazer as coisas Do seu jeito Fazendo as coisas Do jeito de Deus Sem deixar de fazer nada Exatamente É fazer diferente Não é porque Todos os outros Estão colocando O dia inteiro Na caixinha de correio Que eu vou fazer Não tem condição de fazer Então eu vou fazer Do jeito que dá pra fazer Do jeito diferente Do jeito de Deus E Deus Sem deixar de fazer nada Porque vai chegar De uma forma diferente E está sempre ali presente Procurando estar sempre presente Exato E sem deixar de fazer Do jeito de Deus Agora o que os fariseus O que Jesus estava revelando É isso O que é feito de oculto Que pensa que nunca vai ser feito Vai ser revelado Vamos pegar quem era Apongas Quantas revelações Quantas coisas Que nunca ninguém sonhou Que ia acontecer E ainda que vai acontecer Na sua casa Eu lembro Tati Também no meu tempo de namoro Eu já contei aqui Também quando uma menina Me ficou me esperando Na escadaria da igreja Pra te dar um beijo É, lembra E ela falando Ninguém está vendo Vamos aproveitar Sim, irmã Como ninguém está vendo Eu estou vendo O que não pode ver Está enxergando Deus está vendo a gente aqui Está vendo E o demônio Ele sempre encontra Uma resposta pra tudo Ah, mas esquece Deus Um pouquinho Aham Ele sempre cutuca, né De repente vai saber Se não seria aquela noite Essa noite Que Deus ia acender a luz Depois pra... Entendeu? Deus não O inimigo Não, não é Deus O inimigo A gente cutucou pra fazer errado Depois ele mesmo vai lá Acender a luz É Pra mostrar o seu erro E ele mesmo assopra ela depois Exatamente Então nós precisamos ter Em todos os momentos Da nossa vida Essa presença de Deus Porque os olhos A palavra diz pra gente Por isso que é importante A gente ter Como melhor remédio Melhor terapia A palavra de Deus Porque a palavra diz Que os olhos do Senhor Estão voltados Sobre os que o amam Exatamente E sobre os que o temem E a palavra de hoje Vem dizer A quem nós devemos temer Então olha que lindo Nós precisamos temer Aquele que vê tudo Aquele que sabe tudo Aquele que mesmo Que façamos escondido Será revelado Não por ele Que quer nos destruir Mas pelo inimigo Que veio aproveitar Da nossa inocência Da nossa desobediência Da nossa desobediência Do nosso momento De fraqueza E vai nos apresentando As coisas pelo caminho Querendo nos tirar Da presença Daquele que nos vê Exatamente E a gente não pode Estar despreparado Porque o dia que a gente levantar Sem preparar-se Para o dia Isso acontece Então Deus me ensinou Nesse caminho todo Tati Nesse processo De amizade com Deus Que a cada dia Que eu levantar Eu preciso levantar Sabendo que eu vou ter Muitos combates espirituais Durante o dia Não levantar assim Ah graças a Deus O dia de ontem Foi uma benção Hoje vai ser tremendo Nem precisa vigiar Já ganha a batalha Já ganhei Não A nossa batalha Só vai ser Só vai ser carimbada Ali aprovado No dia em que nós tivemos Nosso encontro pessoal Com Jesus Na eternidade Enquanto isso Nós precisamos levantar Todos os dias Preparados para matar Quantos leões Forem precisos Naquele dia Estar preparado para isso Saber que podemos contar Com Deus Mas que Deus também Precisa contar com a gente E é sobre isso Que Jesus estava falando Sobre os fariseus Para aquela multidão De milhares Imagina Tinha uma pessoa Se pisoteando Em cima do outro Era um Pisoteamento ali Pensou? Não tinha covid Não tinha covid O pessoal morria Estava super aglomerado ali Gente E depois Jesus continua Portanto Tudo que tiver Dito Olha Dito Eu penso que você fala As escondidas Olha Não inventa Não entra na mentira Não entra na fofoca Não entra no converseiro Do zap Não entra no converseiro De lugar nenhum Porque Tudo isso vai ser colocado Na luz Aquela pessoa Que você falou mal Escondida dela Vai aparecer Que você nunca imaginou Que aquela palavra Que você falou dela Por trás dela Alguém usado Vai chegar no ouvido dela Aquele que você falou E um dia ela vai estar Na sua frente Nossa Tô ouvindo isso Tiare Passamos por isso Essa semana Uma pessoa Falou muito mal Acabou com uma outra família Pra nós Falou 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 Falaram E hoje Estão grudados Eu falei Adriano Você já imaginou Se eu pegar Tudo que falou Pra mim Porque como é que eu sei Eu não tenho como saber Porque eu não tinha contato Então eu só ouvi Porque eu não tinha conhecimento Não tinha contato Você já imaginou Se eu levar lá E falar Tudo que eu sei Uma que eu vou destruir Um casamento E outra Que vou destruir Essa amizade Tão linda Que eles estão tendo Então ou seja Se é uma pessoa Se eu não tô Na graça Na graça de Deus Você imagina Marcelinho Exatamente isso Que você estava falando Fazer o telefone Sem fio Porque daí eu vou levar Olha A sua esposa Falou Isso de você Pra fulana de tal Como é que eu sei Porque a fulana de tal Vai me falar Se eu entrar na fofoca Você imagina A bola de neve Então eu vou morrer Com ela aqui Eu vou morrer com ela aqui Pra não gerar Porque se lá Tiverem que se comer Vão se destruir Entre eles Sem eu ter colocado Meu dedo Exatamente Porque a verdade Disso tudo Vai aparecer Da forma verdadeira Exatamente E é onde a gente Não deve entrar Nas fofocas Deus não precisa De intermediário Pra mostrar O que é O justo O que é não Aqui não precisou De fofoca nenhuma Exato Tudo que ele Jesus falou Foi se revelando Ao caminho Naturalmente Então A única preocupação Que a gente precisa ter Durante o dia Nas conversas Como que vai saber Se é verdadeiro Ou falso Entregando pra Jesus E pedindo que ele Faça isso Porque isso é Isso aí é função de Deus Não nós Exatamente Nós não somos E nem o juiz Não sou eu que vou lá Nem o juiz consegue trazer Fazer a verdadeira verdade Num processo Exato Porque aquele que é mentiroso Diante do processo Ele carrega a mentira Com ele Até a morte Achando que não vai ser revelada Mas a gente sabe A palavra diz isso Jesus diz isso Que não é assim Que acontece com aqueles Que estão na presença Do Senhor Exatamente Então a verdade Vai ser posta assim Em cima do telhado Vai ser colocada assim Na vida Daquele Que tem Jesus Como Senhor Porque é esse Que Deus preza Pela verdade Porque aquele que caminha Pela mentira Pela treva Pela desgraça Alheia Esse vai morrer Assim também Se não se encontrar com Jesus E nós não somos Não temos que imaginar Que isso aconteça Na vida desse Porque não vai acontecer Essa pessoa Não busca a luz Ela quer morrer na treva A gente tem que ter isso Sabe Tati? Exatamente Ontem eu encontrei Desde que os mortos Sepultem os mortos Exatamente Ontem eu encontrei Uma pessoa Gente Até a pessoa Ficou assim Assustada com o que eu falei Mas eu encontrei Uma pessoa Que quer a minha desgraça Há muito tempo Há muito tempo Essa pessoa Tem lutado Pra me destruir Né? Não pensa que Gente Nós não somos Intocáveis Livre de tudo Não O próprio Jesus Sofreu e morreu E ressuscitou Pra mostrar pra gente Que não seríamos Muito diferente Então Nós temos aqueles Que nos amam E temos aqueles Que nos odeiam Por ser o que somos Exato E essa pessoa É o tipo de pessoa Que eu fico feliz Até Porque a gente sabe Eu prefiro ter inimigos Que eu conheço Do que amigos Que não são amigos E que eu nem sei Que não são meus inimigos Exato Então ele eu sei Que dali só pode vir Coisa ruim E eu também falo pra ele Na cara dele Como ele falou pra mim ontem Porque ele sendo uma pessoa Que não é de Deus Sabe que eu sou de Deus E que prezo Então eu também Sou sincero com ele Como ele é sincero comigo Tá certo E eu jogo pesado Com o demônio também Porque não dá pra brincar Com o demônio Então você precisa Entender que quem não é da luz É das trevas Não tem como ser da meia luz Tem como ser meia meio Não Então nós precisamos Tratar as pessoas Não mal Mas também Não fazer do inimigo Seu amigo Achar que ele vai ser seu amigo Não Quem sabe A gente ora Pra que Deus alcance Aquele coração Mas Não depende de mim Depende da escolha dele A oração a gente faz Pela pessoa Mas na hora que você Encontra com a pessoa A pessoa que é sua inimiga Tati Você tem que ser verdadeira Com o seu inimigo Com certeza Não dá pra você Ah que bom Nossa quanto tempo Que não te via Aquele abraço falso Saudade de você Nossa quanto tempo Eu falo sempre isso pra Leandro Vai em casa tomar um cafezinho Eu prefiro Eu prefiro esse afastamento sincero Sabe Sabe Não dá pra gente tratar O inimigo da gente assim Não dá Jesus não tratava Olha o que Jesus fez Com os fariseus Não dá pra gente fazer Diferente do que Jesus fez Não Temos que ser sinceros Até com a pessoa Que está na treva E eu falei Porque tudo que ela desejou Pra mim Olha gente Isso aqui é importante Tá aqui E a parte da palavra Do evangelho de hoje Por isso que Deus Tá me dando essa De repente Deus me fez Encontrar com essa pessoa Ontem Que fazia muitos anos Que não havia Eu estava de carro Parando no semáforo Ali perto da avenida E ela passou de carrinho Ambulante Na minha frente E ela me viu Dentro do carro Ela deixou de sair Ela saiu da calçada Que estava ainda E veio em minha direção Pra falar comigo Da calçada Com o carrinho de mão E tudo que ela tem desejado Pra mim Todo o mal Que ela tem desejado Pra mim Ela tem recebido Tem recebido Sabe A casa Que eles moravam Aqui na Ponga Não estão mais aqui Por isso que faz tempo Que eu o vejo Foi leiloada Numa questão judicial Eles tinham um casarão Aqui pertinho Do Kaique Aqui Foi leiloado Aliás Está em leilão judicial A casa Está um negócio ali Que eu não sei O que que é Então quando ele veio Em minha direção Pra já jogar insídias Porque o demônio Ele não perde tempo Ele já vem E já lança a palavra Com poder Pra que você carregue A maldição Então quando ele já Me lançou a maldição Eu já devolvi pra ele Já falei assim Ei Mas a casa Que está caindo ali Não é minha não Vamos lembrar sempre Sempre o demônio Tem que saber Com quem que ele está mexendo A gente não tem que ser Coitadinho pro demônio não Exatamente O demônio precisa saber Que nós temos alguém Que nos ama E que cuida de nós Todos os dias E que ele é o senhor Da nossa vida E que ele vai nos dar Tudo que é promessa de Deus Não depende dele não O demônio Ele é vencido e derrotado E ele quer que nós Sejamos Nos sintamos assim No processo da nossa vida Com as coisas que não dão certo Com as coisas que Com as tribulações É Com as provas Não é Mas Jesus vem revelar pra gente Que mesmo que seja no pé do ouvido Olha Ficou sabendo o que aconteceu ali Aquela pessoa Nossa Eu vou falar pra ninguém ouvir Jesus está falando E o que tiver desdito Pronunciado ao pé do ouvido No quarto Será proclamado Sobre os telhados Exatamente Então Deus conhece E ele sabe Que a gente vai sofrer com aquilo Se a gente fizer Está aqui na palavra Não faça Né Mas se a gente fizer Sendo Teimoso A gente vai passar Por umas purificações A gente vai sofrer Um pouquinho mais Do que deveria Uns apertos Né O peso da cruz da gente Às vezes é a gente que coloca Exato A cruz existe É verdadeiro Sobre nós Cada um Mas o peso A gente colabora A gente dá uma ajuda Senhor Faz uma academia Para dar uma fortalecida Muito leve Deixa eu fazer alguma coisa Manda peso aí Senhor Né Então a gente não pode fazer Essa campanha Contra a gente mesmo E ele continua Pois bem Meus amigos Eu vos digo Não tenhais medo E aqui eu acredito Que Jesus estava falando Para os seus discípulos A palavra não diz isso Aqui né E voltando aos seus discípulos Jesus diz Porque ele não é mentiroso Os fariseus não eram amigos Não Quem eram os amigos De Jesus ali Eram os discípulos Então voltando Para os discípulos Jesus fala para eles Olha Não tenham medo Daqueles Os fariseus Que matam o corpo E não podem fazer Mais nada Do que isso Além disso Eu vou mostrar A vocês Quem vocês devem temer Temei aquele Era ele Aquele que depois De tirar a vida Tem o poder De lançar-vos no inferno Sim Eu vos digo A este temer E ele colocou O valor dos pardais Que mesmo sendo Vendidos baratos Ali Que nenhum deles Ficará esquecido Diante de Deus Um texto Que muita gente usa Sobre os cabelos Da cabeça Muita gente usa Esse texto Olha Mas nenhum Fio do cabelo Da sua cabeça Vai cair Sem que Jesus Sem que Deus Não veja Está aqui É um texto Diz que a gente Fala bastante Lucas 12 7 Então grava aí Mateus 12 7 Até mesmo Os cabelos De vossa cabeça Estão todos contados Está vendo Rafaela Os cabelos Todos estão contados Minha querida Não se preocupe Com eles Se preocupe Com aquele Que além De acompanhar A queda Desses cabelos Que tem poder De dar Poder Para que eles Continuem crescendo E te dando vida E vida eterna Vida que não passa É isso que nós pedimos Para Jesus Neste dia Nós queremos pedir Para o Senhor Senhor Se nós estamos aqui É porque nós Acreditamos Nessa palavra Estamos buscando Aquele que pode Nos Dar tudo Mesmo que nos seja Tirado O Senhor O Senhor tem o poder De nos devolver Até a vida Por isso Meus irmãos E minhas irmãs Hoje Permita que Deus Alcance no seu coração As áreas Que mais medo Você tem Porque Ele Encerra essa palavra Dizendo para os seus discípulos Não tenhais medo E a gente Aqui Só pode Também Levar você A Encontrar-se Com a coragem Que existe No Espírito Santo De Deus Que é um dos seus dons Que você possa ter Coragem De ser Quem Deus quer Que você seja Não tenha medo De ser A pessoa Que Deus quer Que você seja Nos lugares Onde você se encontra No seu trabalho Na sua casa Na rua No banco As pessoas Têm que te enxergar Como aquilo Que Deus quer Que você seja A imagem E a semelhança De Deus E hoje Deus trabalhou muito isso Aqui com o testemunho Da Tati Com tudo aquilo Que as pessoas Enxergavam Nela Que achavam Que ela não era Ou que colocavam Nela O que ela fosse Querendo que ela fosse Aquilo que elas pensavam Que ela era Eu louvo o Senhor Porque o Senhor Não deixou Ela perder O foco Não deixou Ela perder Senhor As pessoas Como ela disse Olhavam pra ela Diferentes Olhavam jogando Olhavam condenando Mas o Senhor Sempre olhava Pra ela Com esperança De que Ela pudesse ver Que o Senhor Estava vendo Mesmo que ninguém Estivesse vendo O seu coração Tudo aquilo Que foi pra ela Aquilo E tudo que ela Estava vivendo De fato Com tudo isso Que só o Senhor Via Que só o Senhor Encontrava Todos os dias A verdadeira face Dela no seu coração Todo o peso Que colocaram Sobre seus ombros Sobre sua vida Todo o fardo Que foi Todo esse peso Senhor De ter Se encontrado Com a desobediência E ter Senhor Enfrentado Tantas e tantas Dificuldades Como foi Mas a alegria De ter Mesmo nesses dias Difíceis Se encontrado Contigo Todos os dias Como ela mesma Trouxe Mesmo no chão Existia Deus Quero dizer Pra você Hoje Que onde você Esteja Do jeito que você Esteja vivendo Seja também No pó Como já passou A tarde Como também Muito já tem passado No pó Deus está No chão Deus está Na pobreza Deus está Deus está Aonde está Um coração Que ama a Deus 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 está No abandono Deus está Na rejeição Deus está Aonde você Foi deixado Mas Ele jamais Te deixará Jamais Porque neste dia Inclusive Ele quer Que você Saiba Que Ele está Mais presente ainda Porque quando Todos O Salmo Diz isso E nós Cremos Nisso E temos O testemunho De mais Uma Pessoa Que viveu Isso A palavra Diz no Salmo Que é um Salmo Da minha vida Também E eu quero Sinto Deus Falando isso Pra você Hoje também Tati O Salmo Vai nos dizer Se meu Pai E minha Mãe Me abandonarem O Senhor Me acolherá Essa acolhida Que você viveu Essa acolhida Que cada um de nós Precisamos viver Diariamente Ela é verdadeira Ela é real Então deixa o Senhor Te abraçar agora E curar o seu coração De tudo aquilo Que você tem vivido Na sua vida Seja por um preço De alguma coisa errada Que você fez Ou que alguma Coisa errada Que na sua família Foi feita Porque pessoas Colhem Infelizmente Muitas vezes Colhemos aquilo Que foi plantado Na nossa geração Passada Pelos nossos pais Pelos nossos avós Até hoje Ainda as vezes Se nós não nos Vigiarmos Nós temos Corremos o risco De continuar Plantando Essas coisas erradas Com nossos filhos Com os nossos netos Conosco mesmo No nosso matrimônio Senhor Nós te pedimos Que assim como o Senhor Disse aqui hoje Que nós precisamos Temer somente a Ti Que o Senhor Coloque no nosso coração Um coração temente Ao Senhor E que nós tenhamos medo Somente de uma coisa Senhor De não obedecemos A sua palavra De não vivemos Na sua presença Porque esse é o maior castigo O castigo não é Outra coisa Qualquer Que a morte Que a enfermidade Que a dureza Que qualquer outro tipo De tragédia A maior E pior Que nós podemos ter No nosso mundo Nossa vida É a ausência De Deus A pior coisa A pior coisa É o afastamento De Deus Por isso nós te pedimos Hoje Senhor Que não permita Que o nosso coração Possa se acostumar A viver longe de Ti Que o nosso coração Possa querer Senhor Viver longe de Ti Senhor Queremos viver Dependentes de Ti Senhor Nós somos Somos Teus E queremos continuar Senhor Sendo Teus Durante toda esta vida E toda a eternidade Porque o Senhor Nos fez Para sempre Para sempre Receba nesta hora A graça A benção Que você tanto precisa Para viver esta Intimidade Este amor Esta benção Com Deus Você que há tempos Também estava longe Afastado E que hoje Está se sentindo Como um dia A Tati Partilhando aqui Se sentiu E voltando A Deus Voltando o coração A Deus Encontrou-se Novamente Com o Senhor E acreditou Continuou acreditando Nos sonhos Que Deus tinha Para ela Sabe Tati Eu sinto Deus Falando para você Que bom Que aconteceu assim Porque senão Você teria construído A sua vida Do jeito Com as suas forças Humanas Com a sua Arrogância Com aquilo Que você Até transmitia Na sua casa Que você não precisava Deles para nada Que a sua vida Quem mandava Era você Eu sinto Deus falando isso Que Ele mostrou Para você Que ele tinha Muito mais Do que aquilo Que você tinha Mesmo achando Que tinha tudo Como você achava Não Tem melhor emprego Tem apartamento Tem minha vida Tem meu carro Tem tudo A vida é minha Eu faço E Deus falou assim Não A vida não é sua E o que eu tenho Para você É muito mais Do que isso Minha filha Mas primeiro Eu vou te mostrar Que a vida não é sua Exato Entendeu Acho que Deus falou Exatamente isso Para mim Tati Você tem tudo Ótimo Mas eu vou te mostrar De quem é Que não é seu E de onde está vindo E de onde está vindo E como você vai conseguir Uma coisa muito melhor Então eu vejo Que Deus falou E hoje eu agradeço Muito a Deus Agradeço Que se eu não tivesse Tido minha filha Dessa forma Hoje eu não poderia ter Porque eu tive que Tirar o útero Então hoje eu vejo A resposta de Deus Em todos os meus Questionamentos De seis anos atrás Deus me responde Tudo em hoje E hoje Deus me dá Em dobro Graças a Deus Louvado seja Deus Por tudo E assim Deus Quer fazer na sua vida Na minha vida Na nossa vida Entreguemos a Jesus Todas essas Coisas que tem Incomodado a gente No coração Pensamentos ruins Ah Aconteceu uma coisa ruim Não Se acontecer uma coisa ruim Na sua vida Enxergue Deus Nessa coisa Nesse momento Nesse tempo E você vai ver Que Ele pode tirar Coisas lindas disso Nosso Deus É um Deus Que tira a vida Da morte O que mais Ele não pode tirar Da nossa vida Se você está vivo É que você não Chegou a morrer ainda Então Se até da morte Deus tira a vida O que não tirará Da dificuldade O que não tirará De uma prova O que não tirará De uma ilusão O que não tirará De um momento De deslize O que não tirará De um ponto fraco Ele vai fazer isso Se tornar o ponto forte É hoje A palavra Que Paulo disse Você Foi o motivo Da sua bênção Foi Contigo sou forte Quando estou fraco Então foi na sua fraqueza Que você encontrou A força de Deus Exatamente E a gente tem que pensar Também Que não é só na fraqueza Viu Marcelinho Que daí Deus tira você Da fraqueza E você esquece de Deus De novo Exatamente E eu permaneci firme E eu permaneço firme Porque eu tenho temor a Deus E eu já passei E eu sei o quanto é duro O quanto dói Ficar afastado de Deus Amém Louvado seja Deus Senhor Não permita O nosso afastamento De Ti É o que nós te pedimos Nesse cerco de Jericó Hoje Que o nosso coração Receba uma força Suficiente do Teu Espírito Para nos manter Em Tua presença E nos manter contigo Senhor Nós te pedimos isso Neste cerco de Jericó Do dia de hoje E peço pra você fazer A sua oração Do cerco de Jericó Hoje Como uma irmãzinha Ontem mandou um zap Marcelinho Um irmão lá de São Paulo Começou a trabalhar Foi uma graça do cerco Senhor Nossa eu cheguei tão tarde Será que eu posso Fazer a oração do livrinho Em vez de assistir a live Que é duas horas Senhor irmão Pelo amor de Deus Claro Deve fazer a oração do livrinho Nós não podemos Deixar de orar Nós é que temos Que encaixar o tempo De oração nosso No tempo que temos Então é o que nós Vamos fazer hoje Nós vamos orar já Na oração de São Miguel Mas a fórmula do cerco Eu quero que você Ore em casa hoje Depois Pra que você possa Fazer esse momento Também Na sua vida Na sua casa Na sua família Tá bom São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio Contra maldades As ciladas do demônio Ordena-lhe Deus Instantemente Pedimos E vós Ó príncipe Da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno A Satanás E a todos os espíritos Malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas São Miguel Arcanjo Defendei-nos E protegei-nos Amém A cruz sagrada Seja nossa luz Não seja o dragão Nosso guia Retira-te Satanás Nunca nos aconselhes A coisas vãs É mal O que tu nos ofereces Bebe tu mesmo Do teu veneno Levanta-se Deus Levanta-se Deus Intercedendo a bem-aventurada E sempre Virgem Maria São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes E sejam dispersos Seus inimigos E fujam de sua face Todos os que vos odeiam Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Vencer o leão da tribo de Judá A estirpe de Davi Venha Senhor sobre nós A vossa misericórdia Como esperamos em vós Senhor Escutai a nossa oração E chegue até vós O nosso clamor Aleluia Bendito E adorado seja O nome santo do Senhor A ti toda honra A ti toda glória A ti todo louvor Toda adoração Tu és o Santo de Israel O nosso Deus Em quem podemos confiar Agora E para todos sempre Aleluia Glórias a ti Senhor Quero convidar você A tomar aí O seu copo de água A sua garrafa Aquela Água que você está preparando Para fazer os alimentos Ou para abençoar aí Também a sua casa Tomar como a gente vai fazer aqui Que junto com as bênçãos De Deus sobre a nossa vida Nossa casa E a nossa família Vamos receber também As bênçãos Sobre a nossa água Estenda as suas mãos E vamos juntos Viver esse momento Alô você Meu querido irmão Querida irmã Você que está me ouvindo Neste momento Eu sou o padre Oscar Rodrigues de Souza Aqui da paróquia São Francisco de Assis Em Arapongas E essa bênção Para você Você que participou Do cerco de Jericó Abençoado por Deus Esta grande maravilha Esta grande bênção Que você recebeu Na sua vida Que Deus possa Continuar te abençoando E também A minha bênção Sobre você E também Sobre esta água Que você tem aí Na sua casa Na sua mão Que Deus abençoe Esta água Que você possa Tomar Posso usar Fazer de acordo Usar de acordo Com a santa vontade de Deus E receber muitas bênçãos E graças do céu Em suas vidas Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Deus abençoe Amém Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E sua mãe Maria Santíssima Amém E como nós Cantamos Todo dia Todo dia Nós cremos Nessa verdade Que todas as coisas Concorrem Para o bem Daqueles que amam a Deus Não é Tati? Amém Opa Já deu tudo certo Se Deus quiser Em nome de Jesus Não é mesmo? Porque Ele quer É que dê tudo certo Que nós possamos escolher Aquilo que é dele Em nossa vida Para que dê certo Mais cedo Deus abençoe Para economizar o sofrimento Para economizar Por essa parte Lucilena Nese Ângela Belarmino Simone Marquini Milã Irmã Irmã Aparecida Laudiceia Fernandes Bianca Lima Já deu tudo certo Davi Rodrigues Bianca Lima Marisa Romero Bacom Lucinéia Marim Já deu tudo certo Minha filha Elisabeth Belanson Gisele Bianzon Eita glória Silvana Proença Lucilena Nese Renata Fernandes Maria Moraes Rosa Elisângela Calvo Elvira Amoteca Já deu, já deu Ela que ora com a gente Todo dia lá do Mato Grosso Nossa É pensa sobre benção Canta pra valer Já deu Janaina Ferraz Selma Viscardi Michelle Lopes Leonice Amaral É pensa sobre benção A Leonice aí conosco Deus abençoe Amada Bianca Lima Neia Oliveira Essa irmãzinha abençoada Irmãzinha Irmãozinho Já deu, já deu Alta Silva Vamos estar aí na sua casa Logo, logo Amada Vou te ligar e combinar Alessandra Micheleti Lucimara Povone Barbosa Rosane Carducci Selma Viscardi Já deu, já deu, já deu Angela Belarmino Gil do Figueiredo Nosso caminhoneiro aí do cerco Lá em São Paulo hoje, hein Pensei que tava no Japão Entrou falando boa tarde Não tinha dormido Luna Nadele Já deu Gravidinha do cerco Logo, logo tá chegando a benção Nossa, a Bruna já Graziele Tenório Aniele Teles É benção sobre benção É benção sobre benção Tati Amém Meu Deus, que maravilha, não é? Dá vontade de não acabar mais De não parar mais Levamos o resto da tarde Vamos emendar essa tardezinha Vamos emendar essa tardezinha aqui Tati, deixa uma mensagem final Pra todo o povo aí Que nos acompanhou E vai nos acompanhar aí Por todos esses dias Principalmente o dia de hoje Na live que vai ficar E o pessoal vai orar Durante o dia todo Amém Gente É o que eu tenho pra dizer pra vocês É que já deu tudo certo Não se esqueçam Nunca de deixar de orar Não desistam nunca do Senhor Lembre que pra nós Pra nós, pra ele Nós temos o valor Não somos apenas pardais Exatamente Entendeu? E temos valor sim Por mais que esteja difícil Por mais que tá passando Por mais que parece que a porta tá fechada Não tá Pra Deus não é impossível A porta vai abrir E se tiver E se não tiver porta Ele abre uma Ele abre uma Se não tiver porta Ele derruba a parede Fica tranquilo O que a gente não pode É deixar de acreditar E deixar de buscar Entendeu? E mesmo quando essa porta abrir Não esquecer De quem foi que abriu essa porta pra você Amém Porque nós não somos Realmente nós não somos donos da nossa vida É tudo por Deus Tudo 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 É livramento é por Deus Os acontecimentos é por Deus É tudo por Deus Então quando você orar Orar E Deus te contemplar Com aquilo que você pediu Não se esqueça Que foi Ele que te deu Não foi você Porque A gente tem essa mania né De achar que foi a gente Não, não foi Foi Deus Porque a hora que Ele quiser pesar a mão Você pode ser a pessoa mais milionária Do mundo Ele vai pesar a mão Sobre a sua vida E que nem aqui Nada é seu Nada É tudo de Deus E principalmente né Se não for pela verdade Às vezes tudo que você tem Não é seu Principalmente isso Que Deus possa nos abençoar Poderosamente Uma coisa que Deus me colocava No coração aqui Tati É que se um dia sua mãe Teve vergonha de você Hoje ela deve Ter um orgulho muito grande Da sua vida Deve estar achando Eu uma linda Entendeu? Aquilo que Deus está fazendo Na sua vida Amém Era aquilo que ela sempre quis Que Ele fizesse né Foi E louvado seja Deus Pela sua mãe Pela sua casa Pela sua família Que também Mesmo com todo esse tempo De dificuldade Vão colher junto com você Todos os frutos Que deram Que deu Da semeadura Que ela mesma fez No seu coração E eu aprendo muito com isso Porque hoje eu semeio No coração da minha filha Rezo muito Por questão de hereditariedade Rezo muito Muito Porque nós temos que orar Como Marcelinho falou Às vezes a gente paga Por um pecado Que foi feito pelos avós Pelos pais Então nós não podemos Deixar de rezar Pela quebra da hereditariedade Na vida deles E eu planto a sementinha Eu não sei falar Se ela vai viver no caminho Ou se um dia ela vai desviar Mas que ela vai saber Para onde voltar Isso eu tenho certeza E eu comecei o cerco E não tinha falado ainda Do dia 5 de novembro Vai ser o dia Da minha investidura De ministro da Eucaristia Na Sagrada Ai que bacana Então eu quero convidar Aqui todos os meus amigos Meus irmãos e irmãos e irmãs Você está alcançam E eu quero dar A minha primeira Eucaristia Na barra com Deus A gente força É na hora dele E você toma dele e pega Não é na hora dele Olha que lindo Então eu quero convidar você Você se programa daqui De perto De longe Venham Que vai ser uma noite De muita benção E quero que você esteja Conosco Essa é a data especial Que eu queria que você guardasse Dia 5 de novembro Em nome de Jesus Vamos encher as cadeiras Só com o cerco Vamos em nome de Jesus E se faltar Dá um jeito de colocar mais uma Espaço tem Se Deus quiser Tá bom gente Tati Dá um tchau Tchau pessoal Firme e forte aí Todo mundo Um bom final de semana Que Deus abençoe Amém Vai dar tudo certo Não vamos desistir Isso Vamos desistir Jamais Desistir jamais Em nome de Jesus Olha Que Deus abençoe Essa sexta-feira De jejum Que vai fazer com a gente Vamos estar em jejum Por você Pela sua causa Pela sua família E por todas as situações Que nós colocamos no cerco hoje Tá bom Que Deus abençoe grandemente E amanhã Nos encontramos aqui Às nove da manhã Com o retrospectiva da semana Benção sobre benção Só benção Um beijo no seu coração Fica com Deus Até amanhã Em nome de Jesus Deus tem bençãos para mim Deus tem bençãos para você Só não faz na sua vida Porque você não vê Bençãos Deus tem bençãos para você Meu irmão abençoado Deus tem bençãos para você Meu irmão abençoado Deus tem bençãos para você Meu irmão Abençoado Deus tem bençãos para você Meu irmão Deus tem bençãos para você Deus tem bençãos para você Deus tem bençãos para você